Olá pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast, dessa vez é Ramon, não é qualquer podcast. Esse podcast é o mais violento que vai ter. Pessoal, a mesa tá até envergando aqui, tá pesada, porque nós trouxemos de uma única vez, simplesmente os convidados aqui que mais trouxeram engajamento, audiência, que a galera assiste uma, duas, três, dez vezes os mesmos episódios, porque tem muito conteúdo, eu tenho certeza que não vai ser diferente com esse episódio. Então aqui à minha frente, nós temos Thiago Pereira e Alexandre Meirelles, sejam muito bem-vindos. Pode falar, Thiago. Bora lá, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, aqui no DP Podcast, obrigado aí pelo Diego, pelo sol me convidando, e é uma honra estar aqui do lado do Meirelles. Ele foi um dos meus maiores mentores, né, desde o meu primeiro início do estudo, aquele primeiro depoimento dele, quem conhece, que ainda era em arquivo Word, tenho aqui o livro dele, primeira edição, 2011, vou até aproveitar que ele pegou uma caneta aí, e vou pegar um autógrafo dele agora, aqui ao vivo e a cores, porque não é todo dia que a gente tá do lado de um grande mentor, né? Não é todo dia que a gente tá aqui, então é uma honra poder hoje, né, ser uma pessoa que mentora pessoas, que treina pessoas, que ajuda muitas pessoas, e tá ao lado desse cara hoje aqui também, pra reconhecer ele, e contribuir na vida de vocês também, do lado dele aí. Então, com a palavra, um mestre. Diego, obrigado, obrigado pessoal por estar assistindo aqui, já tinha vindo aqui uma vez, né? O meu podcast é o maior de duração? Eu sou o recordista e eu duvido que alguém consiga passar esse tempo que você fez. 5 horas e 35, sem levantar, nem pra fazer xixi. Incrível. Na hora que acabou, eu não conseguia nem levantar da cadeira, a coluna tava travada. Eu não vintei, eu não vintei umas 10, gente. Ah, mas tu tava bebendo cerveja antes, eu não. Mas pra vez já vem de fralda, já. É, vem de fralda. Uma cubana aqui embaixo. Mas foi legal, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com o Thiago também, e a gente poder bater esse papo aí. Tô pra vir já tem um tempo, né, mas é difícil combinar a agenda de todo mundo, né? E, cara, até começar contigo, Mireles, como é que é pra você, por exemplo, hoje, pô, você é um cara que, eu, você é um cara jovem, e você é um cara, você tem muito aluno por aí que hoje é mentor, né? Como é que é ver o seu legado acontecendo hoje, ajudando outras pessoas, esse efeito cascata do seu trabalho? É, é muito bom, é legal, claro que é, né? Eu vejo, eu fico brincando que se todo mundo que fizesse um ciclo de estudo desse um real pra mim, eu tava aposentado na Ilha de Maldivas, né? Mas, já tinha largado tudo, mas, é legal, é claro que é legal. Tinha que ter patenteado, tinha que ter patenteado, eu fiz tudo desse formato. Tava bem, tava bem, é, meu filho, eu agradeceria bastante, mas é legal, assim, ver hoje em dia, volta e meia, eu vejo algum episódio, alguém falando, né? Eu até ouvi um, um do Thiago, quando vocês perguntaram, ah, que foram seus grandes mentores? Aí, falou, acho que seus pais e tal, e aí, falou, ah, teve o Alexandre Meirelles, e tal, é legal a gente ouvir isso, é, dá satisfação, é o legado, né? Tem uma coisa que é a herança, que é o que você deixa de patrimônio. Se eu tivesse patenteado o ciclo de estudo, eu deixaria uma herança maior. Outra coisa é o legado, né? O que você deixa de lembrança e tal, né? Tem um livro fininho, cara, daquele Mário, Mário José Cortella, Mário Jorge Cortella, Mário Cortella, aquele barbudão e tal, né? Que é Qual é a Tua Obra? É um livro infininho, acho legal aquele livro, já li duas vezes ao longo dos anos. E ele fala assim, é, se você morresse hoje, o que falaria um de você? Entendeu? Qual é a tua obra? Tu veio ao mundo pra quê? Isso é legal. É claro que, pô, você quer deixar uma boa lembrança pros amigos e familiares, mas e quem não é do seu núcleo, né? Quem não é sua família, quem não é seu amigo mesmo de frequentar a sua casa? Tem por aí, sei lá, alguém avulso aí que tu encontra na rua, pô, cara, obrigado. Pô, tu me ajudou uma vez, dando dica e tal. Esse legado que você deixa, qual é a tua obra, é legal. Legal pra caramba, com certeza é legal. É legal muito de propósito, né? E isso tá totalmente ligado, né? Porque a gente vê o caso do Meirelles também, o caso do William Douglas, o meu caso. Você fala assim, ah, mas você passou um curso fiscal, esse é o teu propósito. E, cara, eu tenho certeza que pro Meirelles, contribuindo na vida de pessoas, ajudar, como ele ajudou pessoas a estudar e deixar esse legado, é muito maior do que o cargo dele, é muito maior do que o salário. É esse propósito a mais, é o que ele falou, é essa obra a mais, né? Tem uma música que eu só, eu falo que é a música que define a minha vida, que é a música da Beyoncé, que chama I Was Here, Eu Estive Aqui. E a letra fala justamente isso, é quando você morrer, as pessoas falam assim, cara, o Tiago esteve aqui. E não é o teu pai, tua mãe, é o mundo saber, esse cara esteve aqui. Como a gente fala, independentemente de religião que você tenha, se Jesus Cristo for só um ser humano comum, cara, mas são 2023 anos que falam sobre ele no mundo inteiro, nos quatro cantos. São pessoas, Ayrton Senna, são pessoas que, cara, bandas famosas, né, Queen, que de geração em geração aquilo permanece. E a gente vê isso no mundo dos concursos, desde a época dele até hoje, todo mundo sabe que é o Meirelles, todo mundo sabe que é o William Douglas, né, que são os dois maiores nomes aí, digamos. Então vai acontecer isso, é natural, porque a cada geração, e eu como mentor, eu sempre trago essa referência a ele, acaba que as pessoas que de fato vivem esse propósito, elas vão levar essa palavra adiante. É que as pessoas também, quando pensam em legado, acabam sempre pensando em dinheiro, em herança, assim, né, ou algo fora do comum, não, então só se eu for um Steve Jobs da vida. Não, você não precisa chegar naquilo, pode ser que você seja um Steve Jobs, mas não é só isso. Eu acho que se você vive, e depois da morte, o que você fez, continua ecoando, e melhorando a vida de alguém, isso já é um legado. É o que eu falava pra minha esposa, outro dia eu falei pra ela, eu falei, amor, dá uma olhada aqui, eu tô batendo quase 100 mil pessoas no Instagram, quase 70 mil no YouTube, 1.500, 1.500, 1.000.000.000, cara, são 100 mil vidas me seguindo. É maior que o Maracanã, cara, é muita gente, cara, é muita gente, então isso já é algo gigantesco, que talvez poucos seres humanos na Terra vão chegar. É, eu tenho um... Cara, eu não gosto de rede social, não adianta, eu faço por obrigação o mínimo que der e não faço. A coisa mais rara do mundo é botar alguma foto de família, se é uma passada retrasada, não, semanas atrás, eu completei 10 anos de casado, aí eu fui pra gramado com a família de férias, aí eu fiz um casamento de Star Wars, né, com o meu Maracanã, essas coisas de Star Wars, é meu filho, né, é. Aí eu botei, cara, assim, a minha esposa falou, pô, finalmente tu botou alguma coisa na minha cara, o pessoal não deve saber nem que eu existo, ser o filho e tal, porque eu não sou chegado na rede social. Eu tenho 50 mil no Instagram, mas praticamente sem publicar nada, entendeu? Só pela autoridade. Não é, mas isso é legal. Pra pro YouTube, eu tinha 100 mil no canal, aí eu parei de botar vídeo lá, tem 3 anos. Eu nunca mais tinha entrado pra ver, Prof. Alex Meirelles. Aí um dia eu entrei e tava 120, eu falei, pô, como que aumentou 20 se eu não põe um vídeo há 3 anos, entendeu? Mas é legal deixar esse legado mesmo, deixar ensinamento e tal. Esse negócio de você ver o cara sendo transformado com alguma coisa que você passou é uma sensação foda, né, velho? Esse é o maior senso de propósito, como eu recebo de alunos, e tenho certeza que o Meirelles já recebeu, e até vocês também já receberam por episódios aqui da pessoa falar, cara, isso mudou minha vida, cara, isso me ajudou. Tem pessoas que mandam pra mim coisas assim, cara, que eu falo, cara, não é possível que só com esse vídeo a pessoa fez isso na vida dela. E aí eu falo, cara, eu não toquei só o que eu estudo a pessoa, eu, de alguma forma, eu mudei a vida daquela pessoa radicalmente com um vídeo. Por que que eu vou parar de fazer isso? Eu tava em Gramado no hotel, veio o garçom falar comigo até tremendo, assim. É o senhor? É o senhor. Você, o Alexandre Meirelles? Eu falei, caramba, o garçom do hotel, eu tomava conta lá do Alexandre, isso é legal, legal. E no seu caso, Meirelles, é até difícil o cara te ignorar, né, porque com o trabalho que você construiu desde aquele primeiro PDF que viralizou, o primeiro PDF viral, redes sociais e livros, né, que você trouxe os livros aqui, olha o tanto de livros. É, tem um tanto de livros, eu tenho sete, né, aí eu trouxe cinco, tem mais um que é o de matemática financeira que eu não trouxe, tem um de legislação estadual com o Daniel, três de exatas com o Alex Lira, que é o de matemática básica, psicológica e matemática financeira que eu não trouxe, tem o meu, como você sabe, pra concurso, né, que o dele aqui é a primeira edição, e lá é a quinta. Essa aqui é a raiz. E um vadimeco pra quem estuda pra área fiscal, que realmente facilita a vida, né, só das leis de fiscal. E o vadimeco é legal, que é esperar tudo a justpódio, já fazendo o meu jabá. Você acha que eu vou pegar até pra mim depois. Pode levar, tá de presente. Porque o autógrafo eu cobro, o livro. Se o cara estuda material digital, tem que ser material. Livro físico tá aqui, vídeo aula tem. A gente procura no YouTube tem. Eu não tenho qualquer, que podcast eu tenho. É a parte do, assim, eu sou auditor fiscal há 28 anos, pra quem não me conhece. Por 11 anos eu fui fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, na DSS, que se fala, e há 17 eu sou fiscal do Estado de São Paulo. Também fui aprovado no cargo do auditor da Receita, no cargo de 2.000 e 2? 5, né? 5. Então, assim, eu sou auditor fiscal há 28 anos. Eu tenho, de serviço público, tenho 31 anos. Mas o que eu, eu gosto de ser fiscal, mas o que eu me realizo não é sendo fiscal. O que eu me realizo é fazendo live, agora a sua história de podcast, pô, é fazer live direto que eu faço no YouTube, lá pelo Gran Cus, né? Que eu coordeno a área fiscal lá, entendeu? Então, assim, isso que é legal. Isso é o que me realiza. Eu faço tranquilo. Tanto que, é o que a gente tava falando, eu fiz 5 horas e meia aqui de podcast sem levantar. Foi o primeiro que você fez podcast, não foi? Foi o primeiro. Foi o primeiro podcast que você fez. Foi. E sem levantar da cadeira, eu falei, pô, acabou, quanto tempo deu? 5 horas e meia? Caramba, tá errado. Tem outro fuso horário, relógio aqui mesmo. Não tem que passar realmente. É, porque é legal. Até agora, pô, imagina, se eu ficaria 5 horas e meia trabalhando sem parar e tal, não, não, já teria levantado algumas vezes, já tinha tomado um café, voltava e tal. É a área da sua vida que você não se vê aposentado hoje? Não, não vejo. Isso é legal. É o que eu falo de podcast. Tem hora que, tem hora que, tem hora que, realmente, tem épocas que, sei lá, você enche o saco, sabe? Você fala assim, o mundo tá chato, o mundo tá chato pra caramba. Não dá pra falar nada. Não pode falar nada, não pode fazer uma piada. Aí eu falo, vou parar com esse troço, não aguento mais. Aí do outro dia tu recebe um e-mail, uma mensagem, pô, valeu por isso, valeu por aquilo e tal. Aí tu fala, pô, não, vou ficar mais um tempo aí, vamos ver até onde vai. Enquanto eu estiver ouvindo esse tiozinho aqui, é porque o meu guru foi o William Douglas. O William começou 10 anos antes de mim, né? E eu sempre que o encontro, eu falo, meu guru e tal, não sei o que, a gente se abraça, eu me dou muito bem com ele. Mas ele deu uma parada com essa coisa de mundo dos concursos, agora ele é desembargador, hoje em dia ele tem outras, ele ajuda muito com essa parte de movimento negro, com ajuda mesmo e tal. Ele é pastor também, né? É, pastor, entendeu? Então assim, ele é um cara que tem muitos projetos grandes, também em outras áreas, e ele deu uma diminuída com a área de concurso. Então assim, da área de concurso, o tiozão que tá aí, ainda sou eu com meus 53, entendeu? O William é um, dois anos mais velho que eu, mas é porque ele meio que deu uma parada mesmo, mas ainda é o meu guru máximo, é quem eu respeito. E como que era naquela época lá, por exemplo, ter uma referência? Porque hoje, hoje é fácil, hoje tem muitos mentores pelas redes sociais, pela internet, basta encontrar alguém que o aluno se identifica e segue. Mas e naquela época, como é que era, por exemplo, pra você de repente seguir e ter os ensinamentos do William Douglas? Era só livro? É, ele escreveu o primeiro livro de técnica de estudo, né? Aquele como passar em prova e concurso. E era da própria, aí ele, como ele não conseguia nem publicar, ele abriu uma editora dele pra ele publicar, que era ímpetos, né? Então ele tinha esse livro, que foi quando eu li, eu li a primeira, a segunda edição, devo ter lido ali em 96, 98, sei lá, já era fiscal em BH, mas era isso. Aí o que tinha antigamente, antigamente, cara, tinha a melhor coisa desse mundo dos concursos, já que era a tal da feira nacional do concurso. Que não existe mais, infelizmente. Que tinha uma vez por ano no Rio de Janeiro, que quem patrocinava era a editora Ferreira, que é com o Ricardo Ferreira, que foi um dos meus gurus também, é um cara sensacional, que foi meu professor de contabilidade de 30 anos atrás, pra vestibular. O Ricardo é o, acho que deve ser o recordista em aprovações na área fiscal da história. Ele ficava se inscrevendo em concurso e passando sempre. Ele é fiscal da Prefeitura do Rio. Passou pra Receita mais uma vez, passou pra fiscal de São... Chegou a ser fiscal do Estado de São Paulo, lá em 80 e tanto. Então, assim, aí ele organizava uma feira. Nessa feira, tinha, assim, os principais palestrantes do Brasil, iam lá da palestra, e tinha um stand de cada editora e de cada cursinho. Só que os cursinhos naquela época eram presenciais, você não tinha quase nada online. Depois, no final da feira, nos últimos anos, que já começou a surgir um LFG, que era via satélite, um ou outro... Tinha um ou outro curso via satélite, né? Mas o maior foco mesmo era nas editoras. E nessa feira do concurso, tinham palestras. Então, assim, sei lá, três dias, seis, sábado, domingo, de palestra o dia inteiro. Cada um dava uma hora de palestra, iam professores dar palestras. E aí que eu conseguia, né? Assistir ao William Douglas, a Lia Salgado, o Ricardo Ferreira, era uma galera diferente e tal, para você pegar dicas e tal. Você não tinha YouTube, não tinha ainda essas coisas, né? Você tinha artigos em site, com dicas, tinha um ponto dos concursos. O Vicente Paula era muito bom também, de escrever artigos com dicas, tinha um ponto dos concursos que ele abriu ali, acho que em 2005, se não me engano. E é porque 2005 foi um ano que eu retomei o estudo, porque eu estudei de final de 91 até meados de 95. Aí eu não passei em alguns concursos e passei em outros. Fiquei na receita por um ponto. É, bati na trave. Aí passei para fiscal da prefeitura de BH e para fiscal do Estado de Minas. Na época, o Estado de Minas me nomeou em julho, meu diploma só saiu em setembro. Eu perdi por dois meses o fisco de Minas. Foi um ano fazendo prova, 93 inteiro, foram três fases, aí eliminava uma galera, aí depois eliminava uma galera. Foi até terceira fase, quando me nomearam no ano seguinte. Eu torcendo para não me nomear, acho que é o contrário do concurseiro, que não me nomeie. Como eu fiquei estudando para concurso, eu atrasei minha formatura, porque eu fazia informática no FRJ e era período integral e era puxado para caramba. Então, assim, eu atrasei a formatura e quando me nomearam, eu não conseguia. Aí quando me chamaram em BH só em 95, aí que eu fui. Só que aí em 2005 eu voltei a estudar, foi quando eu passei no Onde Toda Receita e no fiscal de São Paulo em 2006. Então, assim, nessa época ali, antes de 2005, o que tinha era a feira do concurso. Aí eu fui à feira em 2005, era bom porque os livros tinham muito... Naquela época não tinha PDF, não era só livro. Então, era bom que as editoras botavam promoções muito boas no desconto, né? Tinha um carrinho cheio dali. Você vinha de lá com mala lotada de livro, não era onde você comprava os livros. Todo mundo esperava um ano para comprar os livros na feira nacional do concurso. E aí foi ali que eu pude assistir as palestras. Em 2005. Eu assisti umas em 2004, não estudei. Assisti outras em 2005. Era no Hotel Glória, bem ali na Glória, ali na beira do Rio, ali no Hotel do Flamengo. Era um hotel maneiro. E aí, em 2005, comprei o livro, levei para casa e falei, não, agora eu começo a estudar. Aí estudei. Mal imaginaria que em janeiro de 2006 eu ia escrever o Manual do Concurseiro, o texto aí que o Tiago falou, né? Que é o texto mais lido da história dos concursos, né? Com certeza. E aí viralizou. Aí me chamaram para dar a palestra em 2006. Ou seja, 2004 e 2005 que eu estava assistindo e 2006 eu estava palestrando. Foi a palestra mais cheia. Caramba. Foi a que lotou, ficou uma galera de fora e tal. Foi legal para caramba. E você acha que... Foi um momento legal. Primeira vez que teve uma palestra transmitida pela internet. Aí é algo interessante. Podia reviver um seminário interno. Eu ia fazer a mesma pergunta. Eu ia fazer a mesma pergunta. Tudo online, né? Eu ia fazer um negócio desse, hein? Pô, você acha que é possível? Porque hoje, realmente... O problema é porque, assim, antes você tinha o Ricardo que organizava e ele vendia os estandes para os cursos e tal. E editoras, claro, que pagavam a grana para estar lá com o estande e tal. E com esse dinheiro era o que ele conseguia pagar o hotel, a organização toda e tal, né? E cada um ia por sua conta. Por exemplo, eu fui chamado para dar palestra e tive que ir de São Paulo ou fui de carro. Não me pagavam nada, entendeu? Era mais pelo prestígio de estar lá e satisfação, óbvio. E como era no Rio de Janeiro, para mim foi... Foi muito emocionante. Primeiro, por um ano eu estava ali assistindo e no ano seguinte eu estava lá palestrando com o Demi, o saudoso Demi. E também porque o meu pai, o saudoso pai, pôde assistir, meu irmão, entendeu? Poder ir sentar ali na primeira fileira. Meu pai, pô, nunca tinha me visto dando uma palestra. Nem eu nunca tinha dado uma palestra. Foi essa a primeira palestra. É, sim, eu e o Demi. Entendeu? Então, assim, foi legal essa época. Só que era assim que você ficava sabendo de informações. Você não tinha acesso a informação. Hoje em dia, pô, o YouTube é brincadeira, né? Se você ficar vendo de como estudar para concurso, você botar no YouTube e você vai ficar um ano sem estudar, só vendo vídeo de como estudar. E um falando coisa diferente do outro. Porque a galera hoje, a gente percebe que essa paixão por encontros presenciais tem voltado muito. Tem voltado. Principalmente depois da pandemia, né? Se a gente organizar algo que a gente traga, todos os cursinhos, tudo, a gente organize para trazer e fazer um evento interessante. Eu acho que, digo uma hora, tudo que é muito enche o saco. Então, hoje tem excesso de informação na internet e nada. É uma escassez de presencial. Então, virou algo diferencial. E falta de experiência presencial de ver o canal no YouTube. É, hoje você tem ídolos que tu nunca viu, né? Nunca viu. É interessante pensar isso aí, ó. Ó, bom, aqui a gente consegue dar um primeiro passo aí. Vamos ver se tem algum grande curso que acabe patrocinando, ajudando a organizar. A chance que o concurseiro tem também de conhecer, né? De conversar, bater papo, né? E era legal porque eu ficava, eu fui lá, acho que foram uns 5 anos até ela acabar, os 5 anos eu fui palestrando, né? Depois do ano e 6, 7, 8, deve ser sido até do ano e 10, do ano e 11, não sei. Aí acabou. E era legal que eu fazia a questão de ser o primeiro a chegar, o último a ir embora, os 3 dias de ficar ali com a galera. Pô, você que é o mené, me ajuda aqui, eu ficava conversando. E hoje em dia tem, tem o Mário, que é prático, é um dos donos do curso de direção, ele foi um cara assim, que ficou o dia inteiro lá numa feira me perturbando. Até hoje eu encontro, ele é a esposa, a esposa da história da receita até, a Marina, aí eu falo, o teu marido era psicopata, ele ficou atrás de mim na feira do concurso inteiro. Aí no final eu falava, caraca, eu não aguento mais esse moleque. Fala, garoto. Não, mas você acha que eu devo fazer isso, fazer não sei o que lá e tal? Aí eu falo que foi um pupilo que só o melhor que o mestre, que hoje ele é prático. Passou para o gestão da receita. Eu trabalhei com o Mário um ano lá no aeroporto de Brasília. Ele é do aeroporto de Brasília. A gente boa pra caramba. Passou ele do concurso, é dono de curso hoje. E ele é um dos que me conheceram, entraram num concurso ali e tal. Aí no último ano teve uma em São Paulo. Fazer, pô. Quem fez foi o Jornal dos Concurso. Aí organizou uma em São Paulo. Foi a última vez que teve. Quando? Até se dormir 11. Ah, tem 10. É, eu acho que tem uma demanda reprimida aí. A demanda reprimida é fudida. Era ali na Paulista. Ah, não, vai. Se fizer, a gente põe umas duas mil pessoas fácil. E não precisa nem ser uma por ano, porque pode ser umas duas, três por ano, uma em cada grande capital ali, uma em Brasília, uma em São Paulo. São Paulo, Rio e Brasília morreu. Não adianta o pessoal do resto reclamar. São Paulo, Rio e Brasília é a grande concentração de concurseiros. Na verdade, assim, concurso era muito... Sempre foi Rio e Brasília. Rio pela cultura de tecido capital, um monte de órgão público lá também, né? E sempre foi muito Rio e Brasília. E São Paulo tem a cultura mais do empreendedorismo, tanto que a capital financeira da América Latina é São Paulo, né? Mas até que São Paulo, depois de um tempo, cresceu também com essa onda de concurso. Você vê, Brasília até hoje tem muito evento presencial. De concurso, né? Só que é divulgado só pra galera de Brasília, né? Mas, cara, é todo dia. Aquela cidade que respira concurso. Todo dia tem evento presencial com 500 mil pessoas dentro. Bom, acho que se a gente for organizar algum, a demanda... Virou uma reunião de negócio aqui no podcast. Já continuar depois aí, né? Aqui vai dar certo. Pode mandar perguntar. Eu conheço todo mundo. Já ajuda aí, porque eu conheço bastante gente. Só falta o CNPJ. Vamos ter a ansiedade aqui. É só divulgar data. Como diz um outro mentor meu, ele fala assim, tem duas coisas que funcionam pra você realizar um evento, uma viagem na tua vida. Primeiro, são duas regrinhas básicas. Primeiro, marca a data. Exatamente. Segunda, não desmarca a data. É. E se vira, cara. O que faz acontecer? O Eric fala aí. O Eric fala aí pra caramba também. O Eric fala. O Jerônimo fala. O Jerônimo. Os livros foram assim. É? É. Aí eu falei, não, porque eu liguei o dono da editora por um ano enrolando ele. Aí na época ele falou assim, ele falou, pelo amor de Deus, me dá uma data. Eu falei, eu chutei assim, eu falei, cara, até o carnaval eu te entrego. Isso devia ser, sei lá, setembro. Aí quando foi chegando... Já veio no carnaval. Irmão, os últimos meses era a vida de concurseiro, de virar a noite. Eu entreguei pra ele na quarta de cinzas. Eu atravessei o carnaval 12 horas por dia escrevendo. Aí entreguei, eu falei, promessa é dívida. Se não tivesse falado um belo dia, é do carnaval eu te entrego. Esquece. Já sai dois anos depois. Eu tô perguntando esse gancho pra fazer uma pergunta que vocês estavam comentando aqui nos bastidores e eu achei legal a reflexão que vocês estavam fazendo. A pergunta é simples. O que era mais fácil passar em concurso antigamente ou hoje? Mas eu tô perguntando pra vocês porque a gente escuta muita baboseira pela internet, muita análise superficial. Eu tava gostando das reflexões de vocês. O que vocês acham? O que é mais fácil? Antes ou hoje? Legal. Olha, na minha opinião, em questão de nível de dificuldade, eu acredito que antes era mais difícil. É pelo nível de acesso às informações. Antigamente a gente não tinha YouTube, a gente não tinha internet praticamente, você não tinha acesso rápido a bons materiais, você não sabia onde ter, você tinha ali a lei seca e alguns poucos livros que talvez você tinha que esperar um ano com um encontro desse pra poder ter aquele livro. Você não tinha pessoas pra te guiar, você não tinha questões comentadas, lista de questões, você não tinha nada. Você estudava meio a cegas em cima de uma lei torcendo pra que naquela prova caísse aquilo. Hoje, apesar de você ter aumentado muito a demanda e a oferta de concurso, mas a demanda cresceu muito, então você tem um nível de concorrência hoje mais especializado, mas ao mesmo tempo que subiu o nível de profundidade da galera especialista no concurso, também subiu a facilidade dos materiais. Tudo mastigado, resumido, videoaula, aquilo lá. Então é muito mais rápido você aprender. Não existe barreira mais. A barreira do método, é o que eu sempre digo, o método da estratégia hoje não é mais barreira pra o cara passar. Na época dele, com certeza era. Um método diferente, um material diferente faria toda a diferença. Hoje, isso não acontece, porque todos os melhores materiais aí são disponíveis praticamente pelo mesmo investimento, da mesma forma, e as pessoas em conta de graça se quiserem. Então na minha visão hoje, apesar de ser mais difícil no nível de profundidade e cobrança, é mais fácil, porque a preparação é mais fácil. A preparação é mais leve. Você consegue já fazer uma preparação com mais eficiência do que naquela época. Mais barata também. E mais barata. Não, esquece. Em 2005, eu fiz uma conta que ninguém passava pra área fiscal gastando menos de 10 mil reais. Em 2005. Estamos falando 18 anos depois. Porque você tinha que pagar um curso presencial de cada matéria, mais os livros e era tudo muito caro. Isso que na maioria dos alunos, pra fazer um concurso difícil nível fiscal e tal, fazia duas, três vezes, dependendo da matéria, uma contabilidade da vida. Porque você não pegava de primeira. Entendeu? Então hoje, o cara tem aula online, não entendeu, volta. Não, na aula presencial tem um dia que você tem dor de barriga, você não vai. Aí você perdeu a aula, você perdeu aquele conteúdo. Então você gastava o curso, algumas matérias, mais de uma vez. E você gastava. Hoje é muito barato estudar. Eu penso assim, eu acho que eu vivi, sei lá, três fases, né? Eu vivi aquela fase ali de 91 a 95, que era um mundo. Naquela época, só passava quem morava em seis, sei lá, chutando seis capitais. Era o cara de Fortaleza, era o BH, São Paulo, Rio, Brasília e Porto Alegre. Morreu aí. Praticamente morreu. Você, porque era só curso presencial, você não tinha livros para concurso, eram apostilas que os professores escreviam, ou você estudava por livros universitários que muitas vezes mais se atrapalhavam do que ajudavam. Entendeu? Tenta estudar administrativo por Maria Silva de Pietro, um tributário por Hugo de Brito Machado, entendeu? Era tudo aquele José Afonso para condicional. Era muito... Aprender a contabilidade pela equipe de professores da USP, que era um verdinho, assim e tal. Era muito mais difícil você entender as coisas. Mas quem era desses centros, aí tinha mais facilidade. Tanto que só passava a galera desses centros, porque aí ia no cursinho, o cursinho te dava a apostila ali que já era o bizuzinho, você conseguia xerocar algumas listas de questões, porque você não tinha acesso a questões, né? Nossa, tem essa aí. Você não tinha questões, né? Para resolver. Ah, a prova, sei lá, eu fiz lá, ISSBH em 92. A banca é a Fundep. Ninguém nunca viu uma questão da Fundep da vida, entendeu? Hoje em dia, você entra no site de questões, tem lá 2 milhões de questões, Fundep, condicional, eu quero de 2021 para cá. Média é difícil, Paulo. É, você é seu favorito. Comentado, você comentado. Não, não dá em vídeo, em texto, entendeu? Então assim, não tem. Então assim, agora, quem era desses centros era menos difícil. Quem era do resto do Brasil... O interiorzão estava fodido. Não, o interiorzão... Não, o interiorzão... Não só interiorzão, vou te falar, Campinas, uma baita de uma cidade, mas que não era São Paulo capital. Então o que tinha, essa galera esquece, não passava, porque nem sabia que era concurso, todo mundo ficava sabendo. E outra coisa assim, quando eu entrei lá em cursinho, lá em 91, eu me lembro, cara, me lembro bem, assim, pô, isso faz mais de 30 anos. Eu chegava à recepção assim, ah, gostaria de estar para a área fiscal e tal, mas você falou, olha só, só para você saber, você é novo, mas tudo bem, você ainda é muito novo, tinha 21 anos na época. São uns 2, 3 anos para você passar. O mesmo papo que eu falo ainda hoje, eu falo, olha, hoje, uma pessoa estar para a área fiscal, é muito difícil, faz anos que eu não vejo alguém passar com menos de 2 anos de estudo. O que tem é assim, ah, fula, não, mas peraí, ele já tinha estudado, ele já era técnico do TJ, Zé, começando do zero, faz anos que eu não vejo ninguém passar com menos de 2 anos de estudo. Em 90 e pouco, já era isso, já era esse papo e era isso que acontecia. Porque também você tinha, você não tinha acesso muito a concursos. Você, eu até expliquei um pouco disso naquele outro podcast, por exemplo, eu quis me inscrever no físico de BH. Eu só fiquei sabendo, não tinha internet, não tinha nada, a gente só ficar sabendo no concurso e aparecia na folha dirigida. Ah, tá ali na banca de jornal, o jornal tá lá, a folha dirigida, tá lá a notícia. Ah, saiu o edital do SSBH. Aí vinha impresso, você comprava o jornal, lia e falava, beleza, a inscrição são mais duas semanas, isso quando você, era pouco tempo de inscrição, tem que ser presencial em BH. Então, ou você ia a BH de carro ou de busão, porque avião era muito caro, fazia a inscrição, então assim, aí depois tem que buscar o manual do candidato, aí tem que, o resultado você também não ficava sabendo porque não saía, tio, que foi quem botou a gente para estar para o concurso, tio de consideração, ele foi nomeado o fiscal de São Paulo, ele soube assim, um dia um cunhado dele falou, Renato, você fez alguma vez concurso para fiscal de São Paulo? Vi. Ah, cara, porque eu tava aqui, eu tava procurando o nome da irmã dele, que é um nome italiano diferente, eu tava buscando aqui, apareceu teu nome, tá aqui, você foi nomeado, você tem até semana que vem, senão tu perdeu o concurso. Entendeu assim, você não sabia das coisas, entendeu? Então é... Era tudo papel, né? E outra coisa, era tudo muito caro, por exemplo, esse ano, ah, vai ter concurso para você faz Acre. Quem é de São Paulo, Rio, por mais que seja longe, a passagem não é um valor proibitivo, como era antigamente, e você se inscreve pela internet, você só vai lá, faz a prova e acabou. Não, agora assim, ah não, você tem que se inscrever lá, você pode mandar uma procuração. Como que tu manda... Quem que tu conhece que é do Acre? Ninguém. Entendeu? Onde é o Acre? É, entendeu? Mas pode ser, eu tô perguntando mais fácil, então, ah, Fisco do Rio Grande do Sul, você conhece algum gaúcho, amigo, algum parente, seu é gaúcho? Entendeu? Então, eu não tenho, eu não teria. Entendeu? Então assim, aí você tem que conhecer alguém lá para ir a um banco, pegar uma fila, pagar uma taxa de inscrição para você. Primeiro, como que você manda o dinheiro para essa pessoa? Não tinha transferência. Entendeu? Como que você mandava o dinheiro para essa pessoa para você pagar? Às vezes você mandava pelo correio um cheque em nome da pessoa, cruzado. Entendeu? Então assim, para a pessoa pagar a inscrição, para depois ela ir ao órgão fazer a sua inscrição, porque uma coisa era pagar, outra coisa era fazer. Não podia errar nada, você errar alguma coisa. Entendeu? Então assim, você não conseguia fazer concursos. Você só fazia concurso aqui, em volta de você. Eu era do Rio, eu podia fazer concurso em Minas ou São Paulo, não dava para ir nem para o Rio Grande do Sul, pegar um busão para lá para me inscrever em um concurso, entendeu? Porque a Receita Federal era a única que saía disso, porque tinha provas. Sim, sim, todas as capitais. A Receita era a única. Então ainda tinha isso. Mas só estudava para a Receita. Quem já morava numa grande cidade. Tanto que era normal você chegar aos cursinhos, tem muitos cartazes, assim, República, tem vaga, igual faculdade, igual universidade. Vaga para concurseiro, para homem, vaga para concurseiro, para mulher, para alugar quarto, para galera estudar. Então por esse lado, tinha essa dificuldade. É claro que hoje em dia você pega uma prova daquela época e fala, pô, pelo amor de Deus, só questão ridícula. É, mas como que você sabia essa questão ridícula? É, é. A questão ridícula de hoje com conhecimento de hoje. É, é muito fácil olhar um PDF hoje, uma videoaula hoje. Ah, essa questão é fácil. O cara passa por um cursinho hoje. Mas o inverso, pega uma questão de hoje com conhecimento de lá. Não tem como. Aí é impossível a questão. É impossível. Eu quero. Eu não acerto nenhuma. Entende? Pelo que vocês falaram, a conclusão que eu tiro é o seguinte, o nível de dificuldade foi subindo proporcionalmente ao alcance da informação. Só que naquela época tinha uma barreira que pra muitas pessoas simplesmente era impossível. Era impossível. Não tinha acesso. E outra coisa, era muito caro, era muito dinheiro você estudar. Então assim, você só via passando em concurso quem tinha dinheiro, quem era classe média. Não o rico, porque o rico não faz concurso. Eu falava o pobre, eu não passava. Eu comecei em 2009, finalzinho de 2009, que tinha o digital da Receita. Naquela época ainda não tinha estratégia que começou depois, eu vou passar, eu estava começando. Mas por exemplo, eu comecei a parte de constitucional administrativo com o Vicente Paulo e o Marcelo Alexandrino. Cara, naquela época, os livros dele, eu paguei 130, 140 reais. Em 2009? Isso era muita grana naquela época. Era muita grana. E outra coisa, no outro ano era outra edição. Era outra edição. Era outra edição. As matérias, é. Aí vinha outra edição. E aí vinha outra edição. Aí já mudou. Aí você tinha que comprar, por quê? Porque você não tinha onde conseguir as emendas, as atualizações. E o que caiu novidade, né? E o que caiu novidade. Então você ficava refém sempre daquilo. Então, realmente, é o que ele falou. E naquela época, eu comecei, eu já trabalhava, depois eu parei de trabalhar, mas assim, eu nunca aprendi pra fazer essa conta, mas eu acho que nos meus dois primeiros anos ali de 2009, 2010, que foi até antes de começar a lançar estratégia, tudo, eu realmente gastei ali naquela época facilmente uns 5, 6 mil reais, cara. E outra coisa, tu entrou, já tinha aula via satélite? Já, já. Que era muito mais barato que o presidencial. Mas mesmo a LFG naquela época, era cara. Era cara? Era cara. Foram três meses que eu fiz ali. E tinha o fundo de deslocamento? Salve engano, em 2009, eu era o coordenador. O curso da receita do LFG, que era aula via satélite, pra quem não sabe, assim, o LFG era o maior curso via satélite. Você tinha 400 unidades no Brasil, que aí pôde espalhar também, até o primeiro lugar de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul e tal, porque aí você tinha que ir a uma sala assistir a aula pela televisão naquele horário. Se perdesse, perdeu. Perdeu, olha, não era presencial, mas era como se fosse. Você tinha que ir até um lugar que recebia transmissão via satélite pra assistir. Salve engano, em 2009, o curso do Auditor da Receita foi 1.500 reais. E não tinha essas coisas de assinatura, né? Perdeu, eu pensei, tá? Agora é de São Paulo, mas é 1.500. Eu já era, você não tinha acesso a serviço de gravação. Não, e outra, era o dia inteiro, que foi até quando eu conheci o Meirelles, uma vez ele foi almoçar lá, a gente almoçou junto, eu ficava sexta, sábado e domingo, cara. Era o dia inteiro de aula. Era o dia inteiro sentado. O que hoje a gente sabe que é uma perda de tempo, porque o que eu via naquelas 12 horas ali, eu estudava em duas, hoje eu estudaria em duas horas em casa. Então você perdia muito tempo e ao mesmo tempo era um investimento muito alto. Um pau e meio naquela época. Uns quatro, cinco mil hoje. Pra um concurso. Pra um concurso. Hoje a gente não pega a assinatura aí, sem conto por mês, já tá doido. Eu ainda peguei a fase da LFG, eu fui aluno da LFG, e eu lembro que na época eu já era advogado, e eu não tava aguentando pagar, porque era o pagamento da mensalidade, deslocamento, ainda faltava uma aula, já era, não tinha como repor. Então assim, virar uma bola de neve, eu acho. E foi quando popularizou o ensino pra concurso. Foi graças à transmissão via satélite. Depois que entrou a aula online. Aí é um online, né? Ficou antes. Surgiu. Canal de concurso. É, comecei a usar bastante Eu Vou Passar, e depois, né, aí o Ricardo saiu do Eu Vou Passar e criou estratégia. Sim. Eu acho que, resumindo, o concurso é difícil igual. Na época era difícil. São variáveis que mudaram. O problema é que na época era meio impossível pra galera mais pobre. Hoje em dia, o cara pobre consegue. E o acesso hoje à informação tá mais fácil. Não que isso facilite a tua aprovação, porque você vai ter que sentar, estudar, aprender a estudar e se dedicar de qualquer jeito. Igual, mais... Mas o acesso tá mais rápido. Eu acho que tem até informação ruim hoje. Tem até informação em excesso. E outra coisa é que o pessoal não sabia como estudar. É. Então você estudava igual pra faculdade, uma matéria por vez, fazer essas coisas. Hoje em dia, você, todo mundo rapidinho, aprende pelo menos umas dicas básicas de como estudar. Segue um método ou outro, uma hora tua certa. Naquela época não tinha. Então, assim, quem sabia estudar, pegava algum jeito de saber estudar, que foi o que aconteceu comigo, disparava. Era muito rápido. Tanto que, assim, quando eu escrevi o manual do concurseiro, que eu divulguei várias coisas que eu criei ao longo do tempo, lá, ciclo, aquelas coisas, calendário, aquilo ali popularizou, porque aí todo mundo passou a estudar, pelo menos ter um norte, porque a gente não tinha o norte de como estudar. Foi a luz pra muita gente, né? Foi a luz pra muita gente. Agora, hoje em dia, é o contrário. Hoje em dia, o cara quer um método, quer uma informação, jogou no Google, jogou no YouTube, e aparece lá pra ele 50 vídeos do mesmo assunto, e tem que escolher qual que ele quer. Eu falo com certeza. O dia que eu achei o manual do concurseiro lá no Fórum Concurseiro, foi o dia que mudou meus estudos, porque até ali eu usava livro da OAB pra estudar, eu não fazia ciclo, eu estudava um pouco de uma matéria, um pouco de outra, eu não sabia como gerenciar nada. Quando eu li aquilo, ainda mais de uma pessoa que tinha passado no concurso que eu queria e era da área, cara, aquilo ali realmente foi uma luz. Ah, é assim que eu tenho que fazer. E aí, começou um negócio na cabeça aqui. Hoje em dia também, você pegar um cara, um mentor que é cilado, é mais fácil, que vai dar a sua vida pra caramba. É que aquilo, o problema do acesso à informação é que ele dá acesso a qualquer informação. Como qualquer profissão, você tem charlatões, pessoas que falam o que querem e fazem besteira, é aquela coisa, até hoje tem gente ainda que fala que se estudar para um concurso da área fiscal, você tem que estudar uma matéria por dia. Eu falo, cara, então se você passar fazendo isso, me ensina, porque uma matéria por dia, você não vai passando um concurso desse, não tem como, tem que revisar. Tem que falar uma vez por semana. Não tem como, mas tem gente que ainda defende isso. Eu quero fazer uma pergunta aqui então nessa. Como descobrir quem que é o pilantra e o bônus nessa área? Uma dica prática para a galera que está assistindo, tipo assim. Aprovado. É só eu falar, olha o resultado da pessoa. Conta que ele aprova ou ele fala, porque às vezes ele está aprovado também. Não, não, mas o que tem assim, às vezes uma pessoa, ela não é mal caráter, ela não é pilantra, só que às vezes é um gênio, é um gêniozinho que fez alguma coisa e que aquilo deu certo. Aí ele fala, não, então tem que ser assim. Não, você é exceção. 99% não fizeram. Já vi, gente, ser primeiro lugar de concurso P das Galáxias, não fazia questão. Aí o pessoal, na época do fórum, olha lá, o Merelli fica falando que o principal é fazer questão, o cara foi primeiro lugar sem fazer questão. Eu falei, então vai lá. Passa igual ele sem fazer questão, depois você me conta. É que você não gosta dessas exceções. É aquele ditado, a exceção é o exemplo do burro. É. Entendeu? Você pega um cara que começa e fala, olha o currículo dele, vê onde ele era antes, se o cara não era 0,1 lá no ITA, entendeu? Vai seguir o método dele. Mas eu acho que é muito bom senso. Pelo menos no mercado da internet, na vida eu sempre falo assim, todo extremo tende a ser um problema. Então assim, se você ver qualquer mentor que te leva para algum extremo, como às vezes chega assim, não, só faz estudo por questão, só estuda por questão que você vai passar. Eu falo, cara, pode ser que você passe, mas eu nunca vou defender isso. Dá para fazer só por estudo reverso? Dá, para pouquíssimas pessoas, porque você vai criar um estudo totalmente quebrado, você vai ter que ter inteligência emocional para ir juntando aquelas pecinhas, paciência, mas dá. Então, quando me perguntam isso, eu falo, olha, é um método que eu não recomendo por causa disso, disso, mas pouquíssimas pessoas conseguem. Então é o que ele falou. Agora, se o cara defende um extremo, eu já desconfio. É o pé atrás. É, em tudo na vida. Agora, assim, você vê os resultados da pessoa, quem que ele já orientou, você já teve um monte de resultado. E outra coisa, quando você olhar algum vídeo que você já estude só por questão, sei lá, alguma coisa assim, o que a maioria dos aprovados fez? Entendeu? Desaprovado, a maioria dos concurseiros, a maioria dos concurseiros são doador de taxa de inscrição, que é essa galera. O que a maioria dos aprovados fez? Ah, foi assim, então tá, beleza, tá isso que eu vou. Cuidado com o cara, não existe nada mais de revolucionário, não existe, não tem nada revolucionário. Ninguém vai implementar a roda de novo. Não vai, não vai, não vai ter mais nada disso. O que vai ter assim, o que a maioria segue? É isso, então tá bom, pronto, beleza. O Meirelles falou uma coisa que chamou muita atenção, porque nós trouxemos um convidado aqui o ano passado, e o principal trabalho dele hoje é mapear aprovados. Ele pega aprovados, lista de centenas de aprovados, e pergunta várias coisas. Falou, quantas horas por dia, o que você estudava, quantas matérias, era videoaula, era PDE, fazer revisão, e aí ele começou a montar estatística dos padrões só dos aprovados. E esses números foi bem interessante, porque eles quebraram vários mitos. Então, o cara que passa de primeira é a exceção da exceção. A maioria foi reprovada uma, duas, três, quatro, dez vezes. A maioria estuda de três, quatro horas, não falta disso. A maioria estuda trabalhando, com família, então não fica o dia inteiro só estudando. Então ele pegou vários padrões aprovados, que quebrou vários mitos. E de onde vem esses mitos? Das exceções. Então realmente quebrou essa ideia da exceção do gêniozinho. É que o cara que é a exceção, ele quer vender curso, e quer jogar o dele com uma regra, né? Chama atenção, com qualquer coisa. Todo mundo quer o herói, todo mundo quer o diferente. E que é o caminho fácil. E que é o caminho fácil. de dança, de canais de malhação, qualquer coisa vai ter. Então é o que eu falo muito, cara, não tem milagre. O que, por exemplo, eu que estudo muito a parte da neurociência, que a gente fala muito, existem muitas coisas que a neurociência hoje está descobrindo, que está melhorando cada vez mais nossa aprendizagem. Você aprender cada vez mais os princípios, conseguir cada vez mais entender o poder de uma pausa, de o que fazer na pausa, como melhorar a sua memória, atividade física, como que isso melhora a memória, quando fazer atividade física. Então a própria ciência tem descoberto a cada dia alguma coisa que, cara, se fizer isso aqui, a consolidação vai melhorar. Mas é o que ele falou, não é reinventar a roda. A gente está lapidando o cérebro agora, a gente está identificando os pontinhos de melhoria, mas, de novo, isso é a cerejinha. O detalhezinho. É o detalhe que vai fazer uma diferença ou outra. Agora, cara, aprender a estudar de verdade, sentar, colocar ali, ter esforço, ter paciência, ter dedicação, isso é o que vai fazer a diferença, sempre. Tem qualquer coisa na vida. A repetição, cara, é a mãe da excelência. E a gente também tem que ver estudo, porque, assim, só quem tem essa maluquice de concurso é o Brasil. Então, às vezes, você pega um... Ah, teve um estudo que fala que o melhor estudo na universidade, de não sei o que ele estava falando. Mas pra quê, né? Cara, estudo de faculdade é uma coisa, estudo de concurso é outra. Por exemplo, tem estudo que fala o seguinte, ah, é legal você estudar a mesma matéria todo dia ou matérias parecidas. Sei lá, hoje é meu dia de estudar exatas, então eu vou estudar matemática financeira, assinológica, estatística, para lá no dia, porque uma ideia vai encadeando a outra. Aí, no outro dia, o direito. Eu falo, é, tudo bem, vamos lá. O estudo mostrou isso e eu não duvido que ele esteja certo. Agora, você odeia exatas. Imagina você na terça-feira à noite sabendo que quarta e quinta é o dia inteiro de exatas, porque é legal você estudar. Entendeu? Aí, eu não gosto direito. O Ramon acho que é da área de exatas também, né? Exato. É, eu não gosto direito. Imagina se no dia anterior eu falasse pra mim, olha, amanhã você vai estudar seis horas, vai ser o maior e meio de condicional, o maior e meio de empresarial, o maior e meio de civil, o maior e meio de tributário. Você não quer nem acordar. Você nem acorda. Eu vou dormir mais, eu vou dar um tiro na cabeça. Então, eu não vou render no estudo por não gostar daquilo. Quando você está na faculdade, mal ou bem, por mais que tenha matérias que você não gosta, mal ou bem foi uma área que você escolheu. Se você gosta do direito, ah, eu não gosto do direito empresarial, mas é direito. Tem que ter compreensão, né? Não é cálculo. E é o contrário pra galera de exatas. Quando você estuda pra concurso, dependendo do concurso, tirando o concurso jurídico, mas vamos pensar uma área fiscal que é bem variada, uma área de controle, você estuda um monte de coisa que tem nada a ver com você. Então, como que você vai estudar dias inteiros de matérias parecidas se você odeia aquilo ali? Então, você não vai render no estudo. Por mais que um estudo fale que é legal você estudar quatro exatas seguidas num dia, se você não gosta de exatas, você não vai render. Que felizmente... Você não é como você não vai render porque você não gosta. Os estudos mais recentes já quebraram isso. Eles mostraram que é justamente o dinamismo, a variabilidade que faz o aprendizado ser mais forte, né? Você realmente ter essa intercalação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o estudo. Ah, porque sai no jornal, né? Ah, estudo, mostra, que não sei o que tal. Fala, peraí, peraí, vamos lá ver. Ah, tu fala, hum, isso não vai em concurso. Às vezes vai, às vezes não. Tem coisa que é legal, toda hora a gente está aprendendo alguma coisa, mas tem coisa que tu olha e fala, não, não vai dar certo não. Ainda mais na área fiscal, que a gente fala, pô, é que nem aquela... Às vezes já me perguntaram e eu tenho amigos juízes, amigos da AGU que até já conversei e eles falam, cara, passar no teu concurso é muito mais difícil do que passar por juiz. Pelo fato, não estou dizendo que não é difícil, claro que é difícil, você tem prova oral, tudo, né? Mas o cara que vai prestar juiz, ele se formou em direito, teve três anos de vida jurídica, ele já vive aquele mundo pelo menos oito anos da vida dele. Ele já gosta daquilo. Ele gosta daquilo. E ele só concorre com quem fez direito, né? Ele só concorre com quem fez direito. Ele não concorre com o aluno do IMI, o cara que fez de falar naval, o engenheiro, o dentista, que é bom pra caramba. Você vai para fiscal, você tem ali 15, 20 matérias completamente diferentes que não se conversam, você tem que ficar proeficiente em coisas totalmente opostas, tem que ser top em tributário e top em estatísticas. Você fala, como, cara? Como? O cérebro fica meio bugado. Por isso que é tão desafiador a área fiscal, né? E muitos dizem que é até mais difícil que grandes concursos, né? Eu tenho colegas também de cartório e falam, cara, apesar de cartório como prático, né? Ser os concursos que mais pagam, porque nem concurso de fato é, né? É um processo seletivo, mas eles falam, cara, mas com o concurso da área fiscal, sem sombra de dúvidas, em grau de desafio no processo, é o maior que tem. Porque é muita matéria diferente, cara. É aquilo, o cérebro tem que ver direito, tem que desligar, tem que ir pra português, desliga, vai pra inglês, desliga, vai pra administração. É uma loucura, cara. É uma loucura. Eu não consigo ver nenhum concurso tão horizontal aqui no... Pra mim, a parte difícil da área jurídica é porque você entra com a prova oral. Sim. Pra muita gente isso seria legal, eu acho que pra mim seria bom, porque eu sou, sei lá, mais comunicativo, mas pra muita gente fala, não, não dá. Pra oral, eu não vou. Então, dependendo da pessoa, às vezes fala, não, eu vou pra fiscal porque não tem prova oral. Ou eu vou pra gente, não, prova oral, beleza, vou treinar como é que vai fazer, mas não é nenhum fim do mundo pra mim. Pra mim seria muito mais difícil, sei lá, estudar pra objetiva do que pra prova oral. Mas eu ainda acho que vai vir prova oral pra fiscal, ainda tô nessa torcida. Eu acho que vai ser o que vai diferenciar mais a área fiscal nos próximos anos. Eu trabalhei muito pra prova oral já e o nível de dificuldade ele não é o mesmo de um concurso de receita, porque prova oral depois que você desenvolve essa habilidade com prática, com prática, não é uma área intelectual resolvida. Agora, quando você tem um edital muito horizontal é aí que pega, não tem como passar em pouco tempo. É porque a prova oral tem até aquelas pesquisas que falam assim, o maior medo do ser humano, todas as vezes que fizeram essa pesquisa, não foi medo de altura, medo de morrer, é sempre o medo de falar em público. Então assim, essa é uma barreira pra muita gente. Então quando você fala assim, o que é mais difícil, fiscal ou juiz? Tem aquela pessoa que vai falar assim, não, eu acho que é fiscal pela variedade. Tem o cara que vai falar, não é juiz, pelo amor de Deus, imagina uma prova oral com um desembargador olhando pra sua cara. que hoje, hoje, concurso é pra todo mundo? O que vocês acham? Assim, você pensa pelo lado de que hoje em dia é muito mais barato, tem cotas, tem um monte de coisa, você fala, não, é pra todo mundo. Quando você pensa que a pessoa que tem que ser pra obter esse em concurso, ele não é pra todo mundo. Porque você tem que ter a disciplina, aguentar as pedradas, as injustiças, as sacanagens que as bancas fazem, as fofocas, as brigas dentro da família, dos amigos, você viu, entre aspas, o mundo acontecendo e você trancado num quarto estudando, você manter essa disciplina de não passar... O Thiago não passou na Receita por uma questão, o outro concurso dele foi, sei lá, dois anos depois? Dois anos. E foi pouco, imagina se fosse no último que faz dez anos. É, só. Entendeu? Ele tava vendendo coco na praia já. Ele deu sorte, entre aspas, de ter sido... Mas ele se manteve estudando. Sim. Agora, então assim, essa parte da disciplina é que é muito difícil. Por isso que a imensa a maioria dos concurseiros desiste. É a visão de longo prazo. Porque você tem que entender, primeiro, você tem que entender que concurso não é uma solução de curto prazo. Às vezes um concurso que seja um cargo mais administrativo, que você tendo uma boa base não seja tão difícil, ou um, sei lá, você foi um bom aluno, sei lá, de fisioterapia, tem concurso pra fisioterapia, você vai lá e passa, beleza. Agora, quando você pensa o concurso num espectro mais amplo, não é um curto prazo, é médio e longo prazo. Quando você pensa em áreas mais difíceis, a gente tá falando de dois, três, quatro, cinco anos. Só que quando a pessoa começa a estar pra concurso, 90%, ela começa porque tá na merda. Fala assim, eu tô desempregado, eu tô mal empregado. É a tábua de salvação. Eu não aguento mais meu trabalho, eu fui mandado embora, esse chefe é um imbecil, a minha área não paga nada, eu ralo pra caramba pra ganhar dois contos, e tal, não sei o que e tal. Então a pessoa já tá desesperada. Aí quando ela entra em concurso, não, aqui é a minha solução. Peraí, peraí. A solução vai levar uns aninhos, só pra você saber que você vai aguentar esse chefe chato, você vai trabalhar pra caramba, não vai ganhar hora extra, entendeu? Então a pessoa tem que estar preparada pra esse lado psicológico da coisa. Então quando você fala concurso é pra todo mundo, ah, pessoal, concurso é para gênios, não, não é pra gênio, não é. Claro que eu já vi gênios no mundo dos concursos, hoje eu tava conversando com um amigo meu e contando de um cara e olhando assim, eu falei, pelo amor de Deus, dá até vergonha conversar com um cara desse, entendeu? Mas assim, é exceção da exceção da exceção. A maioria... O que não tá no concurso, né? É, alguns estão, alguns estão. Mas são poucos, são poucos. Eu conheci, o pessoal mais inteligente que conheci na minha vida era amigo meu de São Paulo. Então assim, você encontra gênios, mas são exceção da exceção da exceção. O que você tem que ter é gente disposta tomando porrada e levantando e vencendo. Como eu acho que é tudo na vida, em qualquer área. Você não vai encontrar pessoas comuns sendo gerentes diretores de empresa. Por que só um vai ser gerente diretor de uma empresa? Você não vai encontrar pessoas comuns, por exemplo, o meu irmão é piloto de avião. Cara, hoje pra você se tornar piloto de avião é pelo menos uns 5, 6 anos de preparação de vai, hora de voo e voo e não ganha nada. Cara, se você não se mantiver no processo, você também não chega hoje pra voar em grandes companhias aéreas. Então, qualquer hoje objetivo grande que a pessoa queira talvez pensar a ponto de definir uma vida, digamos assim, de construir realmente uma vida diferente pra ele, pra família dele ou dela, tem que ser a longo prazo. E é um desafio, porque as pessoas hoje estão cada vez mais imediatistas por causa de rede social, por causa de tudo isso. Que é tudo muito rápido. Você vê o menino de 18 anos que virou youtuber e tá milionário e tu acha que a vida é assim. Você tá lá 2, 3 anos estudando pra ganhar 10, 15 mil. Aí você acha que isso não é pra mim, não vai dar certo, desiste. Aí você fica preso em coisas imediadas. É aquela velha história de que a exceção é o exemplo do burro, né? Sim. Que você vê alguém, aí você fala assim, não, vou fazer a formação em alguma coisa, não vou falar pra ninguém se ofender. Aí tu vê no YouTube uma pessoa que é formada em uma carreira que normalmente remunera muito mal, só que aquela pessoa despontou, tá beleza, tá bem pra caramba. A exceção é o exemplo do burro. Não quer dizer que não possa ser a pessoa, mas... Mas você vai ter que ser muito diferenciado pra chegar lá e dar sortes no meio do caminho, que todo mundo precisa de sorte. Sorte aliada à ralação, né? Você precisa... Então assim, você... A ideia do concurso é essa, é você ter uma disciplina pra aguentar, porque haverá injustiças. Pra maioria das pessoas haverá. Ah, aquele concurso tu não passou por uma questão, aí tinha a questão que não tava no programa, tinha a questão gabarita errado, é... É, o meu concurso mesmo tinha uma questão com seis alternativas, A, B, C, C, D e E. Nossa! Em dia tributário. Era só a ESAF anular ela que eu passava em 2012. E ela não anulou? Ela disse que não, isso não prejudicaria o entendimento da questão. Falei, caramba, como não? E o gabarito? Na hora que você tá fazendo uma prova, você acha que eu tô preocupado em ver se cada questão tem cinco ou seis alternativas? Isso é erro formal. É. E ela não anulou. Justiça. Foi uma injustiça, mas cara, mas aí hoje é que eu falo assim, cara, não, a culpa não foi dela, a culpa foi minha, porque eu não estudei o suficiente pra fazer 80%. Você dependeu daquela questão? Eu fiquei dependente de um ponto, ou seja, eu não fiz o suficiente. Porque como ele falava desde a época, ele fala, e eu falo muito, cara, qualquer concurso hoje, acerta 80, 85%, você vai passar, cara. Não interessa a banca, não interessa o cargo, você vai ser aprovado. O concurso mais difícil, a Receita, por exemplo, agora são dois terços de novo pra passar no último, 60 e pouco, sempre foi. Receita Federal, 67%, dois terços, quando o concurso é mais difícil, a média é menor. É o contrário do que a galera pensa, Quando o concurso é mais fácil, a média é 98, é 97, porque a questão é fácil, todo mundo vai bem. É como se fossem as questões de antigamente caindo com os materiais de agora. 98 no INSS, não passei, mano? em 2010, 2011? Entendeu? quando o concurso é mais difícil, a nota diminui. Mas é aquela coisa, pô, eu não passei por uma questão lá em 94, ele dormiu em 9, 15, 12, entendeu? 18 anos depois. Aí você pergunta, pô, uma questão, aí tu vai ficar o resto da vida xingando a banca por causa de uma questão, quando na verdade você errou dois terços da prova, né? Você errou dois terços, o erro foi meu. Você errou 50 questões, você não errou, entendeu? Foi nem uma questão pra fazer o mínimo, ou seja, eu ainda tava ruim. Entendeu? Mas a pessoa se vitimiza e culpa a banca. porque é uma roupa. Então você tem que saber que na trajetória de muito concurseiro aconteceram essas pregadas, cara, e é você se manter. Então quando você pergunta, ah, concurso é pra todo mundo, no lado do seno, a ideia é assim, é pra todo mundo, mas só quem vai ficar, como tudo na vida, como tudo na vida. abriu uma empresa, abriu um... Quantas pessoas já abriram um podcast e pararam? Quantas pessoas abriram um cursinho e pararam? Quantas pessoas começaram a dar aula e pararam? Quantos concurseiros começaram e pararam? Ah, eu vou pra academia, olha a academia, vai em janeiro na academia e vai em março. Olha a diferença. Academia sobrevive de pessoas que não vão. Exatamente. Porque se todo mundo for, não cabe. Não cabe. Um exemplo legal, eu conheci o Diego, eu era um bosta. Não, eu sou bosta, eu era um bostinha. Ah, entendi, entendi. Agora você explicou melhor. a gente abriu uma empresa, deu ruim, eu trabalhei um ano e meio nessa empresa que afundou o barco, outra empresa que deu ruim, afundou o barco, a gente abriu um ano e meio naquela empresa, tem ganhado. A gente era o que mais trabalhava. Pra depois surgir a ideia do DP, do Diego e tal, e mudou minha vida. Porque foi dois anos ali ralando, batendo o cabelo. Mas aquilo foi aprendizado. Aprendizado. Na época você não sabe disso. Não sabe. Lá na frente, é o que o Steve Jobs fala, o Steve Jobs fala no discurso dele de Stanford, você só conecta os pontos quando você olha pra trás. Você nunca conecta olhando pra frente. E a maioria cai porque não tem essa resiliência de acreditar no que vai dar certo. Você tem que ter ciência, cara. Você vai fracassar mais do que acertar na vida em qualquer área, mas é o que eu sempre falo, você só precisa acertar uma vez. É. Você pode fracassar sim, você só tem que acertar uma. Vamos pegar só a estatística da IBGE. 80% das empresas que são abertas, elas chegam a falência nos primeiros anos. 80%, é muita coisa. Mas a maioria dos empresários hoje que estão muito bem tiveram empresas quebraram. que já quebraram. A maioria tem experiência. Na verdade são os que mais quebraram, inclusive. Cara, todos quebraram assim 5, 6, 7, 10 vezes. Um belo dia acertou. A gente gosta de futebol, a gente olha pro futebol, olha pra vitrine, né? Série A, campeonato europeu, isso e tudo mais. Cara, aquilo representa 2% dos atletas. A maioria dos jogadores de futebol estão na VAR, zagueando um salário mínimo e às vezes até menos. E aí o salário atrasado e tudo mais. Então a gente olha pra parte glamourosa antes de tudo, como é o caso dos concursos públicos. Mas pra maioria esmagadora, a gente sempre fala pagador de taxa. Sim. É pagador de taxa. Sim. Então, na prática hoje a gente pode afirmar que concurso, como tudo na vida, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. É uma grande questão de preparação. E eu também acredito muito que é o senso do porquê você quer ser servidor público. Cara, se você quiser só por salário e estabilidade, talvez você já vai desistir do meio do caminho, porque isso não vai te motivar talvez ficar 2, 3, 4, 5 anos estudando. A pessoa não aguenta. Isso não motiva um ser humano só pensar nisso. E o que você vai fazer depois? Porque a gente sabe e isso é a minha visão pessoal pela minha experiência. Talvez o Meirelles tenha uma visão diferente. Mas, cara, pra mim a estabilidade tirando fatores políticos é o que faz o serviço público ser medíocre no Brasil. Porque nenhum país desenvolvido do mundo tem estabilidade no serviço público como tem aqui. Porque justamente muitos, infelizmente, passam pra se acomodar como se o concurso fosse o fim. Fiz a vida. E não o começo de uma carreira, o começo de uma história. Tem gente que acho que passou pra concurso passou pra aposentadoria. Passou pra aposentadoria. O primeiro dia do primeiro dia de nomeação já começa. Isso faz o serviço público ser medíocre. Por quê? Porque você não consegue tirar essa galera de lá e botar gente que realmente quer trabalhar. Então, assim, eu defendo, essa é uma das coisas que eu defendo o fim da estabilidade. Claro que tem que ter toda uma proteção contra perseguições, retaliações, a parte política que infelizmente é muito forte. Mas a estabilidade ou do jeito que é, ela transforma o serviço público nessa mediocridade. Então, eu acho que é muito isso também. O serviço público não é pra todo mundo, não só pelo nível de persistência, de resiliência, de clareza, de foco que você vai ter na preparação. Mas também, assim, cara, como é quando você entrar lá? Você quer ser um coitado encostado só pra ganhar um salário e mamar no governo, como muitos dizem? Ou você quer realmente fazer a diferença pro Brasil e fazer alguma coisa decente? E contribuir de fato e trabalhar e se dedicar? Isso tem que se levar em consideração se a gente pensar em querer mudar o serviço público brasileiro. Eu penso que qualquer servidor que tem algum poder de decisão, ele tem que ter estabilidade. No Brasil. Sim, sim. Se ele tem um poder de decisão sobre alguma coisa, pra mim, ele tem que ter estabilidade. Isso abrange diversos cargos. Não vou ficar aqui falando quem entra. Sim, sim. Ah, pô, é óbvio. Um juiz, um fiscal, um policial. A gente fala de carreiras de estado. Nós somos fiscais. Você não ia conseguir fiscalizar nada. Todo mundo é amigo de alguém e não manda esse cara embora. Então, não dá. Então, essa proteção pra mim, o servidor tem que ter. Agora, tem muito cargo, não vou falar, que pra mim não tinha que ter mesmo, não. É, que são cargos que tem igual no que você já é privado. É, porque do contrário, eu gostei dessa visão do poder de decisão, porque do contrário, eu vou pegar qualquer cargo com poder de decisão sem estabilidade e já virar igual o cargo de técnico de futebol. Dá uma semana, incomodou alguém, tá fora. Aí troca o cara, acabou. Não é, mas isso aí ele falou, não me passou, mas justamente isso. Essas carreiras que a gente chama de carreiras de estado, né? Sim. É o que eu coloco, ele poupa tempo, assim, o peão lá na frente. Esse cara, beleza. O Banco do Brasil, uma caixa econômica, e não desmerecendo, é a questão da função do trabalho. Sim. São funções, como ele falou, que você não tem ali um poder de decisão que você pode, cara, você faz um alto de milhões e destrói uma empresa. Se você fizer uma cagada, se você fizer isso por motivação pessoal, entende? Você tem que ter essa... Ou não fazer quando tem que fazer. Ou não fazer quando tem que fazer. Por motivação pessoal e não o que, cara, isso é a minha atribuição, eu tenho que fazer e acabou. Então, eu acho que realmente é isso. Mas eu só quis botar isso porque realmente, eu acho que o serviço público brasileiro, ele carece de pessoas que de fato não querem ser servidores públicos. É porque eu acho que a pessoa, ela tem que primeiro pesquisar o que vai ser o cargo dela. o que ela vai gostar de fazer. É porque a pessoa faz o concurso porque abriu inscrição ou porque vai pagar bem. Cara, tá, você se imagina fazendo aquilo ali todo dia, 30 anos da tua vida. Feliz. Entendeu? É. Cara, eu não digo nem feliz, eu digo sem se matar, sem querer dar um tiro na cabeça, entendeu? Porque existem funções no serviço público que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, cara, eu me mataria se eu tivesse que fazer isso aqui. Matar, obviamente, eu pediria exoneração, pronto. Eu falo, cara, não tem como alguém pensar em fazer isso o resto da vida, é inimaginável. Só que a pessoa não pensou nisso. E quando a pessoa entra no serviço público, ela não consegue sair dele que não seja fazendo concurso. É difícil uma pessoa ficar anos numa atividade no setor público e depois ir pra iniciativa privada porque ela perdeu a onda. Se ela não tava nem bem naquela época, imagina anos depois. Imagina aí, eu sou formado em computação na FRJ. Na minha época, era um vestibular mais difícil que medicina. Era computação, medicina e odonto. Eram os três mais difíceis. Naquela época, não faltava emprego, não faltava nada. Beleza, eu me formei em 1994. Hoje eu saio, eu vou trabalhar com computação. Difícil. Eu era Pascal, Fortran, C, Cobol, que eu já não lembro, óbvio. Imagina hoje, entendeu? Que ela não tinha nem internet, nem Windows. Imagina agora. Então, assim, você sai, não tô nem falando um exemplo desse, mas que você sai há três anos da sua profissão. Você já não deu certo. Aí agora, três anos depois, você vai ser formado em alguma coisa. Então, assim, é difícil você sair do serviço público. E quando você entra em um cargo, aí você tá ali, aí você fica naquela esperança de sempre mudar o governo, mudar uma promessa do sindicato que você vai melhorar. Você tem que olhar assim, olha horizontalmente pro seu cargo. Aquele cargo, pô, ele sempre foi mais ou menos assim, remunerava desse jeito, o trabalho sempre foi mais ou menos desse jeito. Cara, por mais que entre um governo melhor, um outro pior, vai melhorar, piorar 20%. Você não vai ter de um dia pro outro a remuneração de um auditor fiscal de um juiz porque você acha que é injusto o que não. Não, você ganha porque concurso público tem uma vantagem que você escolhe quanto você quer ganhar. Isso é definido no concurso. Você escolhe quanto você quer ganhar. Você quer ganhar quanto? É igual o Casa Bahia, você quer pagar quanto? Você quer ganhar quanto? Você quer ganhar 5 mil? Então tem esses concursos pra você. Você quer ganhar 15? Tem esse. Você quer ganhar 30? Tem esse. Você escolhe porque você quer ganhar. E é aquilo ali. O normal é aquilo ali. Sempre foi e sempre será. Com variação de 20% pra cá ou pra lá dependendo do governo. Só que você tá lá dentro achando que a tábua de salvação é o novo governo que vai entrar, é o projeto, é o sindicato que é ruim, que não tá lutando por você. Não, meu amigo. Você tá... Onde você deveria estar? 20% pra cá, 20% pra lá. Talvez 40? Mas não 100. Não 100. E a pessoa foca muito nisso justamente porque talvez a maioria, e eu percebo até isso também com colegas, é que entrou justamente pensando só na necessidade financeira e não porque gostava do cargo de verdade e queria. Eu lembro quando eu estudava pro Projetor da Receita e em 2013 teve o ICMS São Paulo. Eu lembro que um dia antes da prova eu até liguei pro Meirelles e falei, pô, eu fiz a prova do ICMS São Paulo, não sei o que, ele falou, pô, vai lá, não sei o que, tal, tal, tal. Ele falava assim pra mim, desiste da Receita, quando você passar no ICMS São Paulo você não vai mais querer pensar em Receita Federal. E eu sempre falei pra ele, eu falei, cara, não, mesmo que eu passe no ICMS eu vou querer a Receita Federal. Por quê? Como eu falei, desde o primeiro dia eu falei pra minha namorada na época, esposa, eu vou passar a trabalhar no aeroporto de Guarulhos e trabalhar com o mais exterior. É exatamente o que eu faço desde o primeiro dia que eu entrei. E é o que ele falou, se você me botar pra ser fiscal de tributos internos eu peço exoneração hoje mesmo. Porque eu não tô ali porque eu queria ser auditor da Receita Federal ou porque eu queria ser fiscal. Eu tô ali porque eu queria ser auditor da Receita Federal trabalhar com o comércio exterior no aeroporto de Guarulhos com importação, exportação, com todo de bagagem. Eu sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, por pior que seja cenários aí de greve, falta de reajuste, sete anos sem reajuste, mas, cara, eu amo fazer aquilo que eu faço. Agora, me tira dali e põe pra trabalhar com o imposto de renda, me joga no ICMS São Paulo, cara, eu peço exoneração e vou vender coco na praia. Mas o legal da área fiscal... Não é o que eu quero, entende? Mas o legal da área fiscal que não existe nenhuma outra área que você tem uma variedade tão grande de funções. A maioria dos cargos, cara, no máximo você vai mudar de sala daqui, dali, mas a tua função é aquilo ali. Fiscal, você vai mudar de água pro vinho, cara. O caixa de um banco, ele pode mudar de agência, mas ele vai ser caixa de um banco. Entendeu? Então, assim, ele vai sempre trabalhar com aquilo ali. Quando você... O juiz que seja, você pode mudar de uma vara, de uma cidade e tal, mas é o trabalho de juiz. Se você não gostar, como eu não gostaria, como eu não gosto de direito, pra mim vai ser péssimo aquilo a vida inteira. Eu não vou deixar de fazer aquele trabalho. Então, você tem... Quando você entra na área fiscal, você pode um monte de coisa. Se ele tivesse entrado na área de imposto de renda, você fala, pô, não gosto de imposto de renda. Mas daqui a pouco eu consigo ir pra Guarulhos. Entendeu? Você tem diversos... Ah, eu gosto de trabalhar com TI. Tem. Eu gosto de atender público. Tem. Ah, eu gosto de trabalhar com cobrança. Por dois anos, chefei setor de cobrança aqui na Fazenda. Tem. Tudo você tem. Tem o editor da Receita que o cara praticamente só pilota helicóptero. É. Lancha. Pós-Iguaçu, tem o pessoal de Santos que só pilota a lancha. O Jefferson, que ele veio aqui, ele falou que ele queria ser essa parte mais policial, né? Da armada. É, ele trabalhou com isso. O Jefferson trabalhou com isso. O Rosa. Tem. Tem. Tem essa galera aqui. Isso é uma coisa que até quando eu... É o policial que ganha melhor. É. É o cara que trabalha na repressão, é o policial que ganha muito melhor. A foto, ele, a Nubia, lá, todo mundo partindo polícia, assim. O pessoal da PF lá no aeroporto fala que nós somos os primos ricos deles. É. É o policial que ganha melhor, ah, mas ele trabalha com uma coisa que é policial, mas ganha melhor. Ganha melhor. Então, assim, a área pescal tem essa vantagem. Se alguém, então, assim, a pessoa entra no serviço público, ah, eu quero ser o cargo A. Ah, porque ganha tanto e porque não sei o quê. Tudo bem, mas e aí? Mas o que você vai fazer ali depois? Aí, pior que depois de um tempo, ah, não, eu vou estudar pra sair daqui. Aí você não sai e você entra numa bola de neve que você não pode, você não consegue voltar pra iniciativa privada, que já não deu certo lá atrás, imagina agora. E você não se vê mais estudando, ainda mais que é um concurso mais difícil, que você já vai ficando velho. Aí você tem filho, aí não sei o quê, a vida vai ficando mais difícil. E vela o padrão de vida, né, com base na estabilidade que adquiriu. É por isso que o pessoal fala assim, ah, quando começar a estar pra concurso? Ontem, o mais rápido possível. Se possível é o que eu defendo. Cara, já descubra o que você realmente quer, ainda que leve mais tempo. Para errar de novo, né? Porque aí você já sabe exatamente, ah, Tico, é que eu falo de concurso escadinha, né? Cara, é um risco o concurso escada, porque pode ser que você passe, mas pode ser que você gaste dois, três, quatro anos E aí você já poderia passar já pra Receita Federal, por exemplo, em quatro anos e você não passou por quê? Porque você ficou tentando concursinhos menores pra garantir uma estabilidade rápida. Mas às vezes, assim, às vezes você, quando o pessoal até pergunta assim, né, ah, e aí eu faço concurso escada, não faço e tal, pra lá. Eu falo assim, depende de quem paga os teus boletos. E depende do que você sabe já, depende do teu histórico. E depende de quem paga os teus boletos. Porque se você tiver como aguentar ficar dois, três, cinco anos dando pra fiscal, pra juiz ou pra algum concurso difícil, dono de cartório, alguma coisa assim, ficar ali e tudo bem, tudo bem, tomando as porradas da vida, mas tudo bem, teus boletos, você tá pagando ou tem alguém pagando pra você, é uma coisa. Outra coisa, você tá desesperado, não sei o que e tal, e tu fala, opa, cara, vai tentar concurso menos difícil. Mas algum concurso, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, eu quero ir INSS. Teoricamente, sei lá, mil vagas é menos difícil. É, mais difícil. É, primeiro que são poucas vagas pra cada cidade. Milhão de inscritos. Só que você vai ficar estudando pra INSS. Quando vai ter o INSS? 80% da prova é direito previdenciário, que tu não aproveita mais em quase nenhum concurso. E aquele, em 2012 eu fiz INSS, com 98% foi reprovado. E não passou, é. E passei na receita depois. Então, assim, se é pra você estudar pra um concurso escada, um concurso que tem uma remuneração, que pelo menos pague seus boletos, pra você sonhar com um concurso depois maior, que você mire um concurso escada que tem um monte. Que dá errado em um, dá certo em outro, as provas são mais ou menos as matérias parecidas que você consiga fazer. Área judiciária é uma área, por exemplo, técnico-judiciário. Técnico. Você tem o quê? 10, 15 concursos, às vezes, todo ano. Aí dá pra brincar. 90% do edital, então é um concurso que... Um você faz já treinando pro outro, entendeu? Aí vai. Um monte de TRT, um monte de sequência, você vai fazendo. A área policial, tem muita gente que quer ser delegado, aí ainda vai fazer a faculdade de direito, aí passa num concurso de nível médio da polícia, que o cara precisa de dois anos de prática policial. Então, ele já tá comprando um requisito, ainda a polícia tá pagando as contas e com estabilidade pra estudar. Sim, com certeza. Ah, ele tá do lado delegado ali também, né? Do lado delegado... O problema é se acomodar. É, o problema é... Antigamente, uma vez eu falei isso numa palestra, o pessoal me xingou, porque eu chamava isso de o mal do analista. É porque na receita você tem o analista e o auditor. Todo mundo que passa pra analista, obviamente, queria ser auditor. Só que ele fala, não, eu vou estudar. Todo concurso de auditor passa uma pinca de analista. Só que tem um monte de analista que deixou de estudar. Deixou de estudar. Então, assim, ele é um auditor mal resolvido. Sim. Ele queria ser auditor, mas por alguns... Às vezes também, ou... Não tô falando que todos, mas muitos gostariam, mas falando, cara, eu não aguento mais estudar. Sim. Parei por aqui, não dá, entendeu? Aí para por ali. Mas é a ideia. E quero também que o colega meu lá, o Vitor, que era o vampiro, ele falava que é o mal do pão de açúcar lá. Porque no Rio você tem o Morro da Urca e o pão de açúcar, né? E tem um bondinho ali no meio, né? Quando você sobe até o Morro da Urca, cara, é lindo o Morro da Urca. É a visão, o cara já viajou um tanto o mundo. É a vista mais linda que você vai ver até aquele momento. Aí você olha, uma puta numa fila, cara, para tu pegar o bondinho, para ir lá para o pão de açúcar. Aí tu fala, não, tá bom por aqui, cara. Pega a fila, meu irmão. Vai ver o pão de açúcar. Aí quando você está no pão de açúcar, é que você fala, meu Deus, essa é a visão mais linda que você pode ter na tua vida. Eu falo isso, para analistas que trabalham comigo. Até que teve o concurso agora. E tem alguns... Ah, Thiago, você sabe que eu estudo, sei que até antes, né? E até por questão salarial, eu falo para eles, hoje o trabalho de analista e auditor, em alguns locais, é tipo 90% igual. Principalmente na doana, tirando a parte de desembaraço, a responsabilidade ali de autuação e desembaraço. Eu falo para eles, eu falo assim, pessoal, é a maior oportunidade da tua vida de ter o maior aumento que governo nenhum vai te dar. Nenhum sindicato, nenhum presidente vai te dar isso. Nenhum sindicato vai te dar um aumento. É só, cara, estuda um, dois anos, para você aumentar 10 mil, cara. Quem que dois anos se dedicando num estudo ganha 10 mil reais a mais? Para fazer quase a mesma coisa. Mas é o que ele fala, mas a pessoa se acomoda. Ela fica no Morro da Uca e não vai pão de açúcar. É, exatamente isso. É, é muito força, não vai, entendi. Já está bom. Não, porque está bom. Claro que está bom. O analista hoje entra ganhando 15, mas não realiza todos os seus sonhos. Põe dois filhos, um cônjuge que não ganha ou ganha pouco para tu ver como é que começa a complicar a tua vida. Esse é o maior risco de um concurso escada confortável, né? É, o escada confortável. Eu considero um analista um concurso escada na receita que prejudica a própria receita por causa disso. O erro da receita foi botar esses dois cargos juntos na mesma carreira curso superior. E, cara, eu não consigo pensar em um cargo assim. Analista é nível superior em qualquer área, né? É. 15 conto, ganha mais do que muito delegado e final de carreira jurídica. Ele ganha igual um agente da Polícia Federal. É o mesmo salário de um agente. Agora, você pega, mas aí você pega, por exemplo, lá na PF, um agente, um delegado, é muito diferente o trabalho. É muito total. Agora, na receita, onde eu trabalho, por exemplo, ali no aeroporto, na bagagem, 95% é igual. A diferença só é que os despachos, os embaraços, as decisões finais vão comigo ali. A hora de afinar a multa, quem faz é o auditor, mas é o analista que fez tudo. Aí, cara, olhou, assinou? Assinou. E aí, eu falo para o meu colega, eu falo, cara, se eu estivesse no teu lugar, eu ia ficar a pé da vida. Porque você faz quase mil que eu para ganhar 10 mil ou menos. Estuda, cara. É a maior chance de você melhorar a tua vida, mas a pessoa se acomoda. E outra coisa, o cara estuda para o auditor, ele é analista. Ele estuda para o auditor da receita, mas ele tem vários concursos de auditor. Quantos colegas que eu tenho que eram analistas. Entendeu? Então, assim, ele estuda, agora eu vou estar para ser auditor. Pô, aí tem um monte de fisco municipal bom, fisco estadual e auditor da receita. E a maioria paga mais. E o trabalho que vai ter agora com 900 vagas. A maioria paga mais. Os estaduais pagam mais que o auditor da receita federal. De 27 estados, 26 estão pagando mais que o auditor da receita federal. Caramba. E já é assim, ó. Já é há muito tempo. Olha, mais de 20 anos que o auditor da receita ganha menos que mais da metade dos estados. O que, teoricamente, é um absurdo. Pensando até em níveis de atribuições e responsabilidades. Porque é o federal, tem muito mais atribuições, muito mais impostos que são gerenciados, o controle de fronteira. Mas a gente ganha menos que todos os estados. Mais perigo. Tanto que ganha insalubridade, ganha mais coisas dependendo de onde você trabalha que os outros estados não... Mas há muito tempo é que eu falo, cara, mas é aqui. Você tem um bolo maior para dividir fatia. Você tem fiscos estaduais, pô, são quantos? 2 mil, 3 mil auditores? Não, 2 mil maior que é São Paulo. Tem fisco estadual que deve ter. Então aí você vê, São Paulo que é o maior 2. Cara, a Receita Federal são 10 mil auditores. E 10 mil analistas. E 10 mil analistas. Todo mundo ganhando 25, 15. Cara, não tem como você falar que você vai aumentar muito o salário dessa galera. Muita gente, né? Entende? Qualquer um real é muita coisa. É um bolo para dividir muita fatia. Por isso que o estado paga mais. E isso não vai mudar. Apesar do nosso sindicato sempre brigar muito isso, não, porque a Receita tem que ser a mais ou já tem... Eu concordo que tem que ganhar maior porque eu concordo. É o meu cargo. Eu quero ganhar mais em todos os estados. Mas na prática, cara, isso não vai se efetivar. Dá para se iludir, né? Não vai. Não vai se efetivar. Quer ganhar mais? Como eu falo para colegas, estuda para físico estadual. Quer ganhar mais? Muda de estado e vai ser... Se você quer ficar na área fiscal. O analista dá para ser fiscal. Então assim, o concurso escada, eu concordo com a ideia do concurso escada para quem está mais nervoso com os boletos e desde que tenha coisas parecidas depois. Seja um concurso da mesma família. Mas é o que eu falo. Mas você não tem garantia que vai passar também. Também não tem. Um ano, dois anos. Sim, mas às vezes você precisa pagar as contas em um, dois anos. E não pode correr o risco de serem cinco. O que eu defendo antes disso... Eu conheço gente que... Quantas pessoas tu conhece que passaram para fiscal depois de oito anos? Não, é. Vários. Sim, mas o que eu defendo antes ainda disso é... Você pode até estudar, mas se você precisa de algo menos de um ano, cara, vai para a iniciativa privada do empreendedorismo. Procura qualquer... Cara, vai ser garçom para pagar teu coletivo. Vai vender água no farol, você vai tirar três mil reais por mês. Agora, se você... Eu estou falando, se você precisasse de dinheiro em três meses, seis meses... Não, aí é outra coisa. Esquece concurso. Esquece. O concurso é aquela coisa. Mesmo um concurso escada, hoje você pegar um técnico judiciário, menos de sete meses de estudo pesado, você não passa também. Até mais. Nesses sete meses, pelo menos, você vai ter que se virar. Vai para o empreendedorismo, vai vender água, vai vender paçoca. Se vira, cara. Tudo que a gente entrevistou aqui, acho que o único cara que veio fora da curva que passou em menos de um ano para um cargo da recita foi o Hector Kenzo. O Hector passou comigo, ele estava no dia da nomeação que eu meio que passou. Mas o Hector, cara, ele rodou o mundo, ele teve uma outra bagagem, mas fez USP. A bagagem dele. Ele é nerd. Eu falo para ele, você é nerd. Ele é um cara diferente. Japonês. O cara já era nerd, cara. Então não tem como. A bagagem anterior, ela não é determinante de você passar, mas ela ajuda muito. Ela acelera. Outra coisa também, eu estava falando lá antes dos concursos de antigamente e de agora. Antigamente, a tua base anterior contava muito. Se você era um cara que tinha uma ótima base de exatas e de português, você saía muito à frente da galera que não, porque você não tinha acesso a melhorar isso. Você não tinha grandes aulas de português, de exatas. Mas a aula já era. Era, já era. Se você não tinha essa base, você não ia ser fiscal. Você não ia ser fiscal se não tivesse uma base anterior boa. Hoje em dia, você sai atrás, mas em alguns meses descendo a lenha, pega um livro bom aí, fazendo jabá de matemática básica. Você nivela. Você nivela. Você chega lá e tal e já começa a chegar na brincadeira. Eu diria que hoje é uma obrigação pegar uma matéria português, matemática, a obrigação está lá no topo. É commodity. É commodity. As matérias básicas de área fiscal, você tem que dominar elas. Então acho que a galera mais tem ranço, sei lá, é o trauma de exatas, é o trauma de português. E fala, não, cara, é isso que vai definir a tua vida. Você vai ter que... E uma pessoa que é ruim de português, ela não entende raciocínológico porque ela não entende o enunciado. Ela não entende o enunciado de direito, ela não entende um monte de coisa. Se a pessoa não pegar base, se a pessoa não teve aquela base de a vida inteira ler livro, aquela coisa que a tia ia falar pra você na escola, lê livro, estuda matemática, tu fala, ah, droga nenhuma, vou ler Irassema, chato pra caramba, memória pós, chama de Brás Cubas. Eu apanhei pra caramba isso, porque apesar de eu ter estudado em escola privada, aquilo, eu fiquei de recuperação a minha vida inteira, eu li um livro até meus 17 anos, eu ficava de recuperação de matemática. Cara, quando eu comecei a usar para a Receita Federal, eu falei, meu Deus do céu, cara, onde que eu me meti? Eu realmente passei por isso, eu tive que nivelar. Eu voltei a estudar MMC basicão, eu voltei a estudar coisinha básica, vídeozinho básico de português, porque eu tive que fazer esse nivelamento, senão eu jamais ia aprender. A última vez, faz uns dois anos, eu fiz a conta de quantas páginas de PDF tinha lá no Gram para o de toda a Receita, deram 26 mil páginas. 26 mil? Você chegou a fazer algum cálculo em quanto tempo o cara estuda? Ah, na época eu fiz, mas era o que eu falava, cara, pelo menos dois anos, porque assim, 26 mil páginas para você ler, aprender, uma vez. Aí tem aqueles que você vai precisar revisar, tem 20 mil questões que você vai ter que fazer, fora centenas ou milhares de vídeo-aulas, se você for assistir vídeo-aulas, entendeu? Então assim, é muita coisa, o cara às vezes quando entra no concurso, abre o concurso da Receita, vou lá me inscrever, eu falo, e o pessoal fala que às vezes eu desmotivo, mas toda live que você vai fazer, sai o edital, eu entro lá no Gram para fazer a live do lançamento do edital, Aí tem um chat, dá tempo? Você acha que dá tempo? Eu falo, peraí, dá tempo de quê? Dá tempo para passar? Eu falo, se você está começando agora, dá tempo para passar, dá tempo para passar vergonha, vergonha, tu vai passar e muito, meu amigo. No próximo concurso, né? É, para o próximo, dá tempo, mas é isso não, meu amigo. Eu acho que na prova da Receita de Senda eu fui fazer a prova, e aí algumas pessoas me reconheceram, batendo papo, outros que acabaram entrando na conversa, é gente assim, cara, saiu o edital, eu vim me inscrever, porque falam que é se inscrever, estudar um pouquinho aqui, que dá para ir bem. E aí a pessoa, às vezes, fala assim, nossa, eu fiz 35% da prova, então, caramba, eu estudei só dois meses para isso, eu estou bem, eu não faço mais do que 100, aí na regra de 30, aí eu falo, mas a pessoa pensa assim, 20% é o chute, tu já começa com 20%, que é o chute, tu já garantiu, as questões básicas, aquelas de bom tempo, agora vai acertar as difíceis. Foi o que eu falo, que é até uma coisa que você falou, que eu nunca esqueci quando você fez um, na prova de 2012, lá na LFG, eu levo isso para os meus alunos, toda prova é questão, é feito de questões fáceis, médias, difíceis, impossíveis, toda prova. Acertar a questão fácil com 3, 4, 5 meses, você vai fazer uma prova da resta, você vai acertar 25, 35% da prova, aí você vai achar que está bem, não, você estava bem naquilo, para você sair dos 35% para os 50%, você já vai apanhar muito, para você sair dos 50% para os 60%, aí já vem esses dois, é quase o dobro de tempo, é o dobro de tempo, mas a pessoa acha que, é regra de 3, é regra de 3, em 6 meses eu fiz 35%, no próximo eu estudo 8 meses, 10 meses, eu já fiz metade da prova e sou classificado, não é assim, buraco é mais embaixo. Eu brinco às vezes, tem live assim, que eu falo assim, aquele cara que está bíbado, no final da noite na balada, aí vai atrás da mulher, mas é fia que tem, aí toma um não, aí passa a Paola Oliveira, ah, essa eu tenho chance, essa eu tenho chance, não tem noção de nada, assim, não tem noção onde ele está, entendeu? É aquela coisa assim, o cara acabou de tomar um pau no concurso, que tinha 2, 3 mil vagas, aí eu falo assim, eu acabei de sair do concurso, não vou falar nada, para ninguém reclamar, concurso A, aí eu já penso, ah, tá, mas agora eu vou me inscrever para o fiscal, você acha que dá tempo? Eu falo, aí eu conto essa história da balada, eu falo, meu amigo, peraí, tu chegou ali na loja para comprar um carro, não, eu quero financiar um Uno, aí o cara, um Uno 93, que era o carrinho que eu tinha, eu quero um Uno 1.093, aí o cara olha lá, com essa tua ficha aqui, você não consegue financiar nada não, ah, tá bom, aí tu olha para a concessionária do lado, eu vou tentar financiar um Jaguar, se não te aprovaram a ficha nem no Uno, como é que você vai financiar o Jaguar? Entendeu? Deus, cara, tudo na vida é proporcional ao esforço, você vai ter que esforçar mais. Vai querer em dois meses de estudo, que ele ganha 20 conto, 20 conto. Não dá, se você passa assim, todo mundo ia fazer isso. Então você tem que pensar, de novo, tem as exceções, que vai passar com um ano de estudo, vai, isso vai acontecer, como tem exceções que em dois anos vira gerente numa empresa e ganha 20 mil, mas cara, olha a maioria, por exemplo, das pessoas hoje que trabalham em empresas, que são gerentes diretores, 15 anos em carreira lá para chegar nisso, e são poucos que conseguem. Então, cara, o concurso ainda assim, eu levei 4 anos e 7 meses, tem pessoas que levam 5, 6, 7, 8, cara, ainda assim, se você for parar para pensar, pela média do Brasil, você levar 8 anos para entrar no salário já de 20, 25 mil reais, não tem nada de estranho nisso. Para sempre? Para sempre? Não tem o risco de ter esse diretor de empresa, que levou 15 anos para chegar lá, daqui a pouco ele está vendo, manda ele embora, e trabalha 20 horas por dia. Não é nem um erro grave, às vezes alguém acima de você errou, alguém abate, e você... Ou às vezes tem o filho do dono lá. Então, ainda assim, vale muito a pena, cara, se a pessoa realmente quer, de novo, se a pessoa realmente se identifica com aquela profissão, não pensa só no salário. Sim. Porque se ela pensar só no salário, ela não vai suportar os 8 anos também, ela vai desistir antes. Não vai, não vai. E tem que ser realista, porque vamos pegar esse último concurso da Receita. Imagina o cara que foi reprovado antes, ficou uma média de mais de 10 anos estudando para o próximo, aí passou, eu vi algumas histórias assim, mas teve o cara que também não passou, reprovou de novo. Então, o cara continua... Porque a pressão psicológica é muito grande. É terrível, né? Imagina você fazer prova... Sinceramente, eu nem consigo pensar, alguém que fez o concurso de 10 anos atrás, se manteve estudando isso. O cara estudou para outras coisas, está em algum outro cargo, aí, opa, Receita de novo, voltou a fazer. Direto, assim, a pessoa não vai ter ficado. Não dá para imaginar isso. É isso, né? Agora, assim, a pessoa, às vezes ela estudou uns anos, aí conseguiu algum cargo, beleza, está lá, trabalhando nele. Ah, vai rolar a Receita de novo. Pô, a Receita é meu sonho, eu vou lá e vai. Isso é legal, isso também faz parte do processo. Agora, tem que ser gente disciplinada para voltar a estudar depois de um tempo. Você é mais velho, você... O teu raciocínio é mais devagar, a tua memória já não é a mesma, você tem mais problemas na vida, que você tem filhos, dependendo de cada um, você tem mais problemas para cuidar. É mais maduro? Tem esse lado. Você tem, às vezes, uns pais mais velhos que você precisa cuidar deles, teus boletos aumentaram, tudo em você aumenta, dor nas costas, aumentou, tudo aumentou. A única vantagem, você é mais malandro no bom sentido, você é mais maduro. Isso faz uma certa diferença para você. Mas que na maioria dos casos não compensa o raciocínio, os boletos, a pressão, entendeu? Eu tenho um amigo meu que é analista da Receita, ele foi nomeado agora no Cefaz Minas, que ele passou no Cefaz Minas. Ele é analista desde 2009, o curso de 2009. E foi estudando, estudando, em 2012 tem o auditor da Receita, não passou, em 2014 não passou, ele passou em 2012 para analista, desculpa, em 2014 ele tentou, o auditor não passou, ficou como analista, ele trabalhava com a gente lá. Quando estava para sair, começaram os rumores, ele voltou a estudar pesado para a Receita, e aí estudando pesado para a Receita, saiu o Cefaz Minas. E ele é de Minas, ele falou, cara, eu vou direcionar. Você fala, nossa, então ele passou rápido, em menos de um ano. mas o cara já era analista, ele estudou três anos antes, é formado em Direito, ele estava estudando de maneira light para a promotoria, que era uma coisa que ele queria antes também. Então ele já estava, o cérebro estava ativo no processo. Saiu o edital do Cefaz Minas, ele pegou pesado na legislação, passou e foi nomeado agora, um analista virou. E eu falei, para ver, agora você vai ganhar mais que eu. Eu sou editora há 10 anos, você vai conseguir ganhar mais que eu. Então é o que ele falou, esse desafio, ele vai existir sempre, mas em qualquer área também. É aquela coisa, se você, por exemplo, que nem eu comentei do meu irmão, o cara vai lá, vira copiloto. Não é demérito você ser um copiloto. Tem pessoas que ficam como copiloto o resto da vida, porque a pessoa para de se dedicar para se tornar comandante. Você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que fazer cursos a mais, vai ter que investir. De novo, não é um demérito, mas vai acontecer. Pessoas vão continuar por ambição, por desejo, por sonhos que não serão pagos com aquele salário e pessoas vão se acomodar. Isso vai acontecer sempre. E também vem muitas vezes da... Primeiro da pessoa, dos sonhos que ela tem de objetivo, e também até da vida que ela tinha antes. Para muita gente, você hoje, você conseguir um cargo público e ganhar 3 mil reais, cara, você vira um exemplo da família. Você vira o nível da família. Ninguém na sua família tem nível superior, ninguém tem nada. Agora, de repente, você, depende da família que você vem, você passa no concurso de 8, você é o patinho feio da família. É. Então depende muito de onde você veio, da base e tudo, e isso é de cada um. Tem aquela pessoa que começou lá atrás, socialmente falando, e teve obstinação de um dia, sei lá, o Aragonia, alguém virar juiz, alguma coisa assim, e teve aquele que parou e tá bom. E, cara, se a pessoa é feliz assim, às vezes ela já é realizada, tá ótimo, porque ela é muito mais até do que a família, ela é um exemplo da família. Por causa dela que tem um irmão ou tem um sobrinho que resolveu fazer a faculdade, que ninguém na faculdade tinha. No Brasil tem muitas desigualdades, obviamente, né? Então isso depende muito do teu sonho. Eu, por exemplo, meu pai, como ele foi muito pobre e veio lá de baixo e virou, tornou engenheiro e viveu de concurso de engenheiro o resto da vida, eu sempre tive pra mim assim, falar, pô, se meu pai que saiu lá da merda, perdeu o pai com 5 anos, entendeu? Lá da merda mesmo. Eu nasci no Morro do Dendê, até os 4 anos eu morava no Morro do Dendê, Morro do Redendê, onde eu invadi, lá do Tropa de Elite. Quando meu pai se tornou engenheiro, passou no concurso pra engenheiro e tirou a gente lá do Dendê e levou a gente pra um bairro legal, uma casa melhor, que é a casa que minha mãe mora até hoje e tudo, assim, eu não vou nem falar inconscientemente, eu pensava nisso mesmo, eu falava, cara, peraí, menos que meu pai eu não posso ser. Não é porque, ele nunca me cobrou isso, mas eu falava, pô, se meu pai que saiu da merda lá, hoje ela é classe média, a gente tem plano de saúde, eu estudei em escola particular, entendeu? Tive cursinho pré-vestibular pra fazer, entendeu? Se eu sair, fiz escola de cadete, graça cursinho pré-militar que eu fiz, eu fiz PSX e tal, eu não posso, pô, ele já me deu isso tudo, escola particular, cultura inglesa, não sei o que tal, eu não vou ficar com cargo de 3 mil, depende de onde eu vim. Pra muita gente, 3, 5, 8 mil é, e tá feliz, tá bem, tá feliz, assim como tem muita gente ganhando 20, 30, totalmente feliz. Sim. E o que você tá falando, assim, muita gente pode não saber, mas é extremamente comum, essa é a regra. Eu vi um estudo do IBGE, porque, pô, vamos lá, um país extremamente desigual, por ser subdesenvolvido. O país da Europa, o Brasil é a Europa, tem o Sul, tem o Nordeste, tem o Norte, cada lugar é uma coisa. Eu que imagino no gringo, pô, vou morar no Brasil, como é que é? Pô, depende de cada lugar, é uma realidade completamente diferente. E o IBGE, ele fez um estudo, que ele chegou à seguinte conclusão, a média de gerações é o seguinte, pra uma pessoa, sei, da classe baixa, classe pobre, e pra classe média, ela vai, na família, na história da família, ela vai levar cerca de 8 a 9 gerações pra chegar lá. Então, uma família pobre, até chegar um cara numa classe média, pô, de 8 a 9 gerações, então você pega um cara desse, 200 anos. Pô, demora pra caramba, aí um cara desse passa num concurso, que passa a ganhar 8, 9 mil, pô, ele mudou a história da família, ele mudou a história da geração. E por ter essa desigualdade social tão grande, o concurso, hoje no Brasil, ele é o caminho mais rápido, digamos assim, pra uma pessoa de classe baixa conseguir mudar a vida rápido. Às vezes é a única possibilidade. Mas garantido, porque você pega empreendedorismo, pode te dar muito mais dinheiro, com certeza, do que qualquer concurso público. Mas com que dinheiro você tem um risco alto, muito mais alto do que você se dedicar 2, 3 anos, que só depende de você estudar e passar. Eu vou lembrar que assim, a gente empreende hoje, e eu percebo que muita coisa que muda a nossa cabeça é estar com as pessoas certas. E eu fico pensando, lá atrás, aonde eu conseguiria ter acesso a essas pessoas? Seria impossível. Como eu fui morando dentro de uma favela. Então também, impossível. Então pra algumas pessoas, muitas vezes... O concurso é o jeito de mudar rápido a geração. O concurso é a única possibilidade. Acelerar a geração. Aí depois você vê outras possibilidades. Então pra muitas realidades, o concurso é o meio mais democrático de realmente você mudar a história da sua vida. Mas seu contrário também, que eu gostei do que você falou agora em relação ao seu pai. Porque eu usava muito essa mentalidade pra estudar. Às vezes eu pegava um livro difícil, pô, tá estudando penal. Eu gostava do Rogério Greco, mas o Rogério Greco é gostoso de estudar. Aí eu pegava um Zaffaroni. Eu pegava aquele livro, aí eu não queria estudar, aí livro chato, difícil e pesado. Aí eu ficava pensando, pô, esse cara saiu do zero e escreveu isso. Eu não vou entender. Eu não vou ter um mínimo de... É do Brio lá do... É, é do Clóvis. Cara, não é possível. Aí ficava até entender, até entender. Então tem coisas que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de vergonha mesmo, né? De olhar pra trás e falar, não dá pra regredir. Mas aí isso é uma coisa que eu falo que, quando a gente também vê, o comportamento humano, a gente estuda o comportamento humano e vê esse padrão comportamental de pessoas de sucesso que conquistam coisas diferentes na maioria. E, cara, você tem, ele tem, eu tenho. E se você ver todos que passam em grandes concursos ou que empreendem ou que criam grandes coisas, tem. É que tem até um livro que fala que chama livro, ele chama Garra. Não sei se você já viu esse livro. Já vi falar, mas não é. É muito isso. Essa garra interna, essa coisa tipo de, cara, eu não admito ser menor que o meu pai, não como pessoa, mas tipo de prosperar, de mudar a vida da minha família. Eu não admito só isso pra mim. Eu não admito não entender esse livro de jeito nenhum. Essa garra interna... Conformismo, né? É, que eu falo que é uma insatisfação positiva. Você sempre tá grato pela vida que você tem, mas tá insatisfeito porque você sabe que pode ser melhor, que pode e vai fazer melhor. Isso é uma das coisas que diferencia quem pode ser um concursado. Por isso que não é pra todo mundo. Porque você tem que ter esse elemento. Você pode desenvolver? Pode. Você pode treinar isso? Pode. Mas tem pessoas que naturalmente, pela criação, pelo que passaram, já tem isso dentro delas. Tem que andar contra a corrente, né? Pela criação que teve. É contra a corrente, com certeza. As pessoas têm ranço de matemática, né? Mas o problema da matemática, pra maioria das pessoas, é matemática básica. O problema é professor. E a matemática básica, né? O cara não tá reclamando de não tá aprendendo o cálculo integral. Ele tá aprendendo porque ele não tá entendendo ali o raciocínio lógico, a matemática básica e tal. Eu sempre falo, eu falo, vamos lá, galera. Olha aqui, ó. Radiciação, pra soma de frações, número com casa decimais, papai, tu aprende isso aí? Com uns 10 anos, 9, 11. Meu filho de 9 tá essa semana aprendendo a mexer com frações. Tava lá ensinando frações pra ele. Eu falo, caramba, não é possível que você ache difícil uma coisa que as crianças que dão pras crianças do mundo inteiro, não só pros japoneses, que dão pras crianças do mundo inteiro com 10 anos de idade, 12 anos de idade, aprender. E elas aprendem. Quando elas querem, elas aprendem. Você reclama que você não consegue. A pessoa cria um bloqueio. Ela cria um bloqueio emocional na mente. E o maior problema disso, tem estudos que mostram é o que eu te falei, é justamente, são os professores, né? As pessoas que mais bloqueiam o aprendizado nosso na fase adulta foram professores da infância. Eu sempre tive trava com matemática, eu tive trava com português, eu tive trava com história. Foram as três piores matérias na minha infância. Se eu for me recordar quais são os professores que eu mais odiei, foram exatamente essas três matérias. Então você cria um ranço com o professor e automaticamente o cérebro fala, tudo que essa pessoa for ensinar eu não vou aprender. Virou uma ameaça daquela matéria. Aí você cria essa trava. Isso mudou o rumo na minha vida. Uma criança de 8 anos consegue, irmão. Mas a criança de 8 anos não tem esse bloqueio racional que a gente na fase adulta tem. Então quando você chega na fase adulta e vai estudar, você fala, cara, eu odeio isso, eu não gosto disso. Você já está assumindo. Você está tratando com o cérebro imaturo. Vou dar o meu exemplo. Eu ia fazer letras. Só que a minha professora do ensino médio era tão chata que eu não mudei. Não, vou para o direito. Não tem nada a ver. Vou para o direito que eu achava que ia me ajudar com o concurso. Vou para o direito. Mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Se eu tivesse, eu ignorava ela e procurava outro material. Mas eu quero falar assim, por mais que você tenha o trauma lá de matemática, de professor, de tudo mais. Para para pensar racionalmente. Não, racionalmente não faz sentido. Eu sou ruim de fazer cálculo. Cara, criança de 9, 10 anos faz. É só treinar e fazer. Vamos tentar. Vamos no YouTube. Vamos aprender a fazer. Pelo amor de Deus. Mas aí tem que desbloquear. Mas as pessoas não têm paciência para desbloquear. Ela faz uma vez, ah, não consegui. O rótulo dá aí menos. Porque quando eu falo, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade. Ela tira a responsabilidade. já nasceu assim ruim, então não vai. Ah, não. Não leva o jeito pesado. O que mais tem? Não leva o jeito pesado para não fazer concurso fiscal. Não faz concurso fiscal. Eu falo, como assim, cara? Que desculpa de quê, cara? Que desculpa horrível essa? A capacidade cognitiva é a mesma. Se o cérebro é saudável, se se alimenta minimamente, acabou, você consegue. Eu falo assim, qualquer dificuldade, eu fiz isso para aprender contabilidade, eu fiz isso para aprender quando eu estava estudando de novo para o Jossinho Lógico. pega qualquer matéria de concurso, você está travado, cara, durante 30 dias, pega uma horinha por dia e fica fazendo conta. Cara, não tem como você não aprender aquela bagaça em 30 dias, cara. Não tem como. Mas isso, a cada 30 dias você escolhe um tema que você está travado e destrava. É só fazer, é só botar na prática. Vou dar o exemplo do português. Às vezes também é a sede por atalho, porque a gente recebe muito aluno que o cara não tem uma base boa. É ruim, é um de português. E aí ele pega essas estatísticas do que mais cai em provas anteriores, ele quer pular para o tema que mais cai. orientação, compreensão de texto. O cara não sabe separação silábica. Ele não sabe fonema. E ele quer avançar. Não adianta. Volta para a base. Se voltar para a base, você quebra isso. Muitas vezes na vida, às vezes na vida que eu dei um passo para trás para depois dar dois a frente valer a pena. Exatamente. O fundamento, ele comanda o resultado. A gente falou isso no podcast, quando eu estava de basquete, que eu joguei a vida inteira. E o Kobe Bryant falava muito isso. Ele falava assim, enquanto a galera aí fica treinando um monte de coisa mirabolante, eu fico todo dia três, quatro horas treinando o fundamento. Cara, quanto mais você domina os princípios, o fundamento, a base, mais você se destaca no que você quiser. Tem dia você vê a criançada jogando futebol, eu vi isso pelo meu filho, assim, eles ficam vendo aqueles vídeos de TikTok, aí mostra aqueles dribles do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho quando jogava, aqueles troços mirabolantes. Eles ficam tudo treinando isso. Eu falo, cara, tu não sabe fazer cinco embaixadinhas. Não sabe passar reta a bola. Ninguém consegue fazer cinco embaixadinhas, ele não está querendo dar. Sabe quem fala exatamente isso? O Flávio Augusto, quando ele comprou o Orlando City, ele fala que ele pagou caro para assistir um treino do Messi, porque era fechado o treino do Messi. E ele falou que para ele foi uma das coisas mais decepcionantes do mundo. Porque o Messi fazia só o básico. O Messi é só o básico. O Messi já era o melhor do mundo umas quatro vezes naquela época. E ficava só dando toque de bola, é só fundamento. O cara domina tanto. O Kobe Bryant era a mesma coisa, o Jordan falava a mesma coisa, os caras treinando um monte de coisa e ele lá. Só fundamento. E o Hans se livre todo dia. O Oscar. O Oscar. O Oscar. Ele falava mão santa. O fundamental é uma mão treinada. É uma mão treinada, cara. O fundamento fica tão óbvio que tudo fica fácil. E aquilo, quando vem para o concurso, o que é óbvio? Cara, é sentar e estudar. Claro, não é só sentar e ler. É bem diferente só sentar e ler. Mas, cara, é sentar e estudar. É você cuidar do teu sono, é você tomar água, é você se alimentar, é você ter uma rotina, é você praticar uma atividade física pelo menos uma vez na semana para você não ficar maluco. Esse é o básico, que é o que eu ensino, o que eu mais ensino é isso, cara. Eu pego a pessoa e falo assim, vamos voltar para o básico. Você tem que dormir, você tem que tomar água, você tem que isso. A pessoa muda isso, nossa, agora eu estou estudando com muito mais foco. Para de inventar, né? Eu não, porque qual a técnica de foco mirabolante, não sei o que, método X, Y, cara, esquece tudo isso. É porque o concurso hoje em dia é uma preparação, antigamente era mais fácil você chegar e falar assim, vou ficar trancado aqui no quarto, quatro meses estudando igual um louco e pronto, e dava certo em muitos casos. Hoje em dia é um processo longo. O concurso é um processo de médio e longo prazo. Se você virar quase que um atleta nos concursos, é uma coisa maior do que só sentar e estudar. Como está a sua alimentação, como está a sua saúde, como está o seu sono, uma atividade física, um hobby. Ah, se eu fizer isso, eu não estudo. Claro que consegue. E se você fizer isso, você melhora o estudo. Melhora em qualidade. Eu estudo com qualidade, você vai dormir melhor, você vai memorizar melhor, você vai se concentrar melhor na hora que estiver estudando. Não adianta você ficar seis horas estudando em um dia com rendimento que você poderia ter em três, naquelas outras três e tal. Só que o problema é, às vezes, o pessoal, ah, eu vou malhar todo dia, porque não sei o quê, eu vou também fazer isso, fazer aquilo, que vai melhorar meu estudo. Mas que estudo? É, matou todo o tempo. Se não sobrar estudo. Não, o sono, eu vou memorizar bem, eu estou dormindo dez horas por dia. Eu falo, pô, tu podia estar dormindo bem menos. E está estudando. Você está memorizando o quê se você não está estudando? Vai ser verdade. É a desculpa que o cara se dá para outra coisa. Virou ruga, né? Porque eu tive um aluno uma vez que ele falou isso, ele estava estudando seis horas por dia, ele falou, cara, não precisa, segura mais. Não, eu consigo, eu consigo. Aí daqui a pouco o professor, eu tirei, fui para a praia, fiquei uns quatro dias na praia, mas eu preciso, né professor? Eu não posso forçar muito, uns quatro dias na praia, para estudar dois. Quatro dias na praia, para estudar dois. Aí não dá, né? Aí não dá. Então está estudando seis horas por dia, dois dias por semana. É o que eu falo. Porra, priorizar sono, atividade física, tudo isso, é priorizar o estudo, desde que você estude. É, desde que você estude. Tem um momento que o estudo, eu falo para os alunos, ó, o estudo é a tua prioridade a partir de hoje, mas você tem que entender que você nunca vai memorizar se você dormir mal, que você nunca vai memorizar se você não tomar água, que se o teu emocional estiver abalado, você não vai conseguir aprender, você vai sentar para estudar e não vai ter foco, não vai ter... Mas vamos sentar para estudar pelo menos aí duas, três horinhas por dia, cara, para você ter qualidade. Pô, vamos pegar o cara que estudar três horas por dia. O que você faz na vida além de dormir que você faz três horas por dia? Não tem, cara. Isso já é uma prioridade. Sim, é o trabalho, né? É, o trabalho, beleza. Mas o trabalho o cara faz pausa, dá mais. Mas tem um corte que bombou, que eu sempre falo isso, né? O pessoal fala assim, ah, estudar quatro horas por dia, tá bom? Muita gente pergunta isso, cara, tirando dormir, que talvez você durma aí seis, sete, oito horas, nem mesmo trabalho, você não tem nada na tua vida que você faz quatro horas seguidas. Diretão, né? Direto. É difícil. Quatro horas com qualidade, eu falo, cara, em questão de dois anos, você passa no concurso público que você quiser do Brasil. Já é prioridade. Se você tiver qualidade. E dá pra estudar três, quatro horas trabalhando ali, oito horas por dia, fazendo uma atividade física duas vezes por semana, aí você vai ajudar um pouquinho menos nesses dias, compensa no sábado e no domingo. Dá, cara. É questão de você saber organizar a tua rotina, que a maioria também não faz a mínima ideia. E a maioria também, às vezes, tá estudando quatro ou seis horas e não tá obtendo um bom resultado, às vezes por causa de dormir mal, alimentação ruim, saúde. Eu sempre falo pra galera, galera, primeira coisa, tá se sentindo muito cansado, não se concentra. Tu tá com os exames em dia? Sim. Mulher, você tá com ferro baixo? Se tiver... Ferritina baixa, acaba com a memória. Ferritina, ferro, acabou. Complexo B, vitamina D, eu não sou nutricionista, nada disso, mas eu sei por inúmeros de relatos, o pessoal, realmente eu fiz exames, tava com, sei lá o que, vitamina KYZ baixa, suplementei, melhorei, minha vida melhorou. Muitas vezes é saúde. É saúde que tá faltando. Faz dois exames, o cérebro é um só, né, cara? Nosso cérebro é um só. Vê se tá tudo ok, que muitas vezes a falta de disposição, de concentração, tá na saúde. E é uma bobagem, às vezes é um suplemento, é mudar a alimentação. E a alimentação também do concurseiro, se você faz aquela alimentação total destruction ali, você não vai render no estudo, cara. A gordura prejudica a sua memória, tudo isso prejudica, entendeu? E aquilo, só de você estudar uma hora a mais por dia, é uma média de 100 a 120 calorias a mais que você gasta. Aí você pega um cara, ele não estudava, começou a estudar 4 horas a mais, são quase 500 calorias a mais. Você tá colocando isso a mais na tua alimentação de maneira saudável? Porque se você não coloca, começa, por exemplo, uma coisa... O pedaço de pizza tem mais que isso, mas não é saudável. Não é saudável, mas aí começa aquela, que eu falo que é a fadiga da semana. Segunda-feira tá bem, terça começa a ficar ruim, na sexta-feira o cara tá um lixo. Aí ele acha que é porque tá ajudando muito, às vezes é porque faltou caloria a semana inteira. Só isso, é isso aí, se ajusta a sua alimentação, você estuda muito mais. Sona, alimentação, vê se os exames estão bem. Tem que priorizar isso, cara. Tem, eu sou, você sempre conhece, a área de saúde, eu sou viciado nisso. Cara, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é tudo isso, eles ficam malucos, porque eu levo eles para um nível de performance. Fala, cara, você vai marcar em doc, você vai fazer esse exame, você vai ter que ver tua vitamina D, tua vitamina A, tua vitamina K. Você tem que cuidar, cara. É totalmente diferente uma pessoa que se cuida e estuda do que uma pessoa que senta só para estudar achando que é outro, é outro, em qualidade é outro. E às vezes a dosagem da expectativa também atrapalha muito, porque o cara, ele vai começar agora. Ele até tem 5 horas livres, mas ele não vai começar fazendo 5 horas por dia. Não vai, ele não aguenta. Só que ele pensa, bom, mas já vai sair de tal, eu tenho que estar pronto daqui a 6 meses. Pô, calma lá, você começou agora. Então às vezes não vai dar nesse, É igual começar a malhar, é aos poucos. É, vou pegar o PDF que você analisou aqui, só fazer uma leitura superficial 2 anos, o cara não vai passar em 6 meses. Sim. Então tem que saber trabalhar a expectativa também, que ele coloca a rotina de uma forma saudável. Do contrário, ele vai crescer 10 horas por dia, não vai passar em nada, vai destruir a saúde. É os primeiros meses, geralmente em um concurso, os primeiros meses é um processo de adaptação. Adaptação total, É os primeiros meses de entrar na academia. É. É uma adaptação. Depois você vai vendo o que funciona melhor pra você, você vai rendendo, fazendo seus ajustes, e aí você começa a deslanchar. Então com base no que você falou, perceba que a realidade acaba com a maioria, porque a maioria começa no pós-edital. Sim. Aí no período de adaptação, acabou. E a maioria no pré-edital desiste nessa fase. É. Nos primeiros 6, 8 meses a pessoa desiste ali. Não, aí já dá desculpa, isso não é pra mim, isso é pra gente, é pra quem não trabalha. Aí você vai lá, a maioria dos aprovados, os concursos mais difíceis, trabalhavam. Trabalhavam. Nunca vi menos de dois terços. A maioria trabalhava, uma pregada casada, foram reprovados em outros concursos antes. Mas foi aquela galera que a gente tava falando, aquela galera que continuou. Continuou melhorando, sempre tem coisa pra melhorar. Se hoje eu fosse estudar, com certeza eu estudaria de uma forma melhor do que eu estudei na época. A gente sempre vai melhorando em tudo. Tudo na vida. Totalmente, é. Tudo na vida. Os padrões estão aí. Galera que tá assistindo, depois procurem no nosso canal. Acho que é padrões dos aprovados. O episódio que a gente fez com o Guilherme Guimarães. Ele abre as estatísticas, ele entrevistou milhares de aprovados. É exatamente o que você falou. Tem alguns órgãos que os próprios aprovados fazem uma pesquisa entre eles. Eu recebi, por exemplo, recentemente, pessoal que foi aprovado na CGU e pessoal que foi aprovado no TCU. Concursos punk. TCU acho que é mais difícil eu tenho lá. Eles fizeram tudo bonito, né? Cheio de gráficos e tal, papá. Era isso aí. A maioria trabalhava, a maioria foi aprovada em outros concursos antes. A maioria também já tinha passado em algum outro concurso menor antes e vai galgando. Estudava mais de dois anos. Porque, às vezes, o pessoal... Ah, quanto tempo você estudava? Ah, seis meses. Ah, não. Estudei para o TCU seis meses. Mas tu estudou dois anos. É, dois anos antes você já era malícia judiciária. Então, assim, calma. Quando tu vê ali, realmente, é a galera que já estuda um bom tempo. Agora, a recompensa é muito grande. Eu acho que Deus seria muito injusto se chegasse para você e falasse assim, olha aí, ó. Tem um troço aí, concurso de auditor da Receita. Estuda três meses. Você vai ganhar 25 mil. Vai dar vida. É pirâmide. É pirâmide isso. Não vai filmar nem monto. Cara, aí Deus falou só para você. Para a humanidade não falou. Pô, tu não é tão privilegiado assim, amigo. Tu não é assim tão bonzinho para merecer isso. É o cara que está andando na rua, achou um bilhete premiado, ganhou 60 milhões. Não é, brinca. Não, não é. Entendeu? Então, assim, é um processo de você realmente se adaptar a isso. Mas é engraçado, a gente brinca, mas na prática, a gente que atende muitos alunos, a gente percebe como tem gente que acredita nisso. Mas isso é do ser humano, porque o ser humano está cada vez mais imediatista. Imediatista. E tem promessas muito fáceis aí fora em Coquim. Cada vez mais as redes sociais estimulam. Entende? Essa coisa tipo, faça isso e fique rico. Faça isso e ganhe dinheiro fácil. Faça isso e mude vida. Faça isso e tem abdômen trincado. Aí aparece um... Faça isso e faça no concurso. É uma linha imediatista do cérebro. O nosso cérebro ama isso, né? Porque o nosso cérebro, ele quer recompensa a todo momento. Fácil, né? Se você tiver qualquer copy facilmente ali persuasiva de mostrar para o teu cérebro uma recompensa muito grande, ele vai acreditar naquilo. Se você não tiver um nível de consciência por trás, como a gente já tem. Cara, ontem eu vi no Instagram, ontem mesmo, eu vi no Instagram uma propaganda assim, o antes e depois, o método para malhação, secar a barriga e tal. Aí tinha uma mulher, gordinha, logo depois ela trincadona. olhei assim e falei, não é a mesma. Não é. E tu olhava assim, não é. Por mais que tivesse emagrecido e tal, não era a mesma mulher. Eu falei, imagina que não pega um monte de trouxa. Como que pega? É igual o concurso, cara. Tu acha que tu vai passar no valor. É igual essa propaganda que aparece na TV de coisa para anti-envelhecimento. Cara, os caras são tão picaretas que eles colocam a mesma foto. É a mesma. Então fica muito na cara que é um Photoshop. Eles não fizeram nem o trabalho de colocar uma outra foto da pessoa para falar que é a mesma. É o mesmo fundo. Cara, meteram um filtro para falar que é o crime, velho. Mas é recompensa fácil, cara. E o concurso tem isso. Mas assim, eu acho que faz parte do processo. A maioria das pessoas que obtiveram sucesso em concursos começaram lá atrás iludidas. Só que um belo dia tomaram um choque de realidade. Outra mente vem esse depoimento. Ah, eu fui lá, fui fazer a prova, parecia que um caminhão me atropelou. Falei, opa, agora eu preciso mudar. Alguns poucos têm essa sábia decisão de falar assim, não, não, peraí, peraí. Não era como eu pensava, não. O troço é feio. Mas eu vou me preparar melhor para os próximos. Beleza. A maioria, isso não é para mim, isso é para a gente, isso é carta marcada. Eu tenho que trabalhar e isso é para quem não trabalha. Aí eu tenho filho, eu cuido da minha mãe. A maioria é para a academia e não vai. A maioria quer investir e para no meio do caminho. O Gabriel Grangeiro lá, o dono do Grã, toda quinta ele faz uma live no canal dele, no do Imparável. Quase todas é assim, alguém que saiu lá de baixo e te dá um tapa na cara, meu amigo, de falar assim, que fala, caraca, como é que essa pessoa passou e eu não passei? É uma cobradora de ônibus que passou para a TJ de São Paulo só estudando ali no bancadinha de ônibus do Rio de Janeiro. Entendeu? A mulher ali estudando entre um troco e o outro, assalto e o caramba, tá lá, passou no TJ e você não. Aí você fala, não, só passa quem não trabalha. Aí é a trocadora que estudou a vida inteira escola pública ferrada. Não, é. É estudar, cara. Ela teve disciplina que você não teve. admite a derrota, cara. Admite para mudar, né? Porque ficou... É o que eu falo, a mentalidade vem primeiro, cara. Se você não trabalhar a mentalidade, porque isso é mentalidade, cara. Uma pessoa dessa ainda é... O cara tá, tipo, ele botou na cabeça e que vai... Acabou. bicho nada. Acabou, legal. É o nome do canal, não imparável. Vou te fazer uma pergunta, Thiago, assim, você estudou direto para concurso da área fiscal, né? Sim. Concurso mais difícil lá atrás também. Nós passamos em concursos difíceis, né? Como passar em um concurso difícil? Acontece agora, né? Cara, eu... Na minha opinião, eu falo que, assim, o tempo vai passar do mesmo jeito. Dois, três, quatro anos vai passar igual. Seja você usando um concurso fácil ou difícil. Só que ao final dos quatro anos você pode saber que você vai ter um salário de 20, 30 mil por ré da vida ou pior do que hoje. Tem, né? Porque geralmente daqui a alguns anos você vai estar pior do que hoje. E... Isso é fato. Quatro horas de estudo para o nosso cérebro é quatro horas de estudo do mesmo jeito. Então, eu acho que, assim, como isso dá concurso de... Quatro horas estudando, quatro horas vendo Netflix, acho que quatro horas passa igual, do mesmo jeito. Faz de um jeito. Então, eu acho assim, passar no concurso difícil, como passar no concurso difícil? Cara, a primeira coisa é a decisão de passar nesse concurso difícil. Se você tomasse a decisão de verdade, como eu tomei lá desde o primeiro dia, não interessa mais outro concurso, não... Ele deixa até de ser importante se é difícil ou não. Eu não queria saber se era difícil ou não. Eu decidi passar naquele concurso e, cara, quatro horas de estudo é quatro horas de estudo. Eu vou ter que sentar e aprender do mesmo jeito. Então, eu acho que a decisão é o que vai mudar esse destino se você vai passar no concurso fácil, entre aspas, né? Que pra mim, nenhum concurso é fácil, médio ou o que eles dizem em concursos difíceis, como o Auditor da Receita Federal. É a decisão que você vai tomar lá. É a decisão que você vai tomar hoje pra daqui quatro anos a tua vida ser diferente. E aí, claro, quando você toma a decisão de passar numa área fiscal, com grandes poderes e grandes responsabilidades. E já começa ali, porque não são cinco matérias, são quinze, são vinte. O meu de São Paulo foram vinte e seis. Entendeu? O meu foram vinte e três. Então, assim... Vinte e seis completos. Quando o pessoal fala assim, ah, condicional é igual no meu concurso. Não, não. Não, não é. O condicional teu é isso, o meu é isso, tá? Não só o tamanho do conteúdo, quanto a profundidade das questões. Até onde eles vão no nível de cobrança. Então, saiba que você vai estudar quatro anos igual, por exemplo, que se você vai ter que ficar ali, vai ter que se dedicar. Mas você vai ter que se dedicar num nível mais profundo. E, de novo, vem a decisão de quando bater, você falou, de quando você não está entendendo um livro, cara, você não aceita perder pro livro. Você vai ter que aprender aquela bagaça. Eu voltava, eu pegava livro, eu ia no YouTube. O Luiz Muniz, você conhece ele lá, colegão. Eu fiz aula particular com o Muniz de seis meses, cara. Duas vezes por semana eu ia no apartamento dele lá pra ele me ensinar contabilidade. O Luiz é um dos meus melhores amigos lá da delegacia. Nós já viajamos pra Tailândia, os Estados Unidos, eu falei, cara, você vai me ensinar essa bagaça. Ele dava aula de contabilidade, ele dava aula particular pro Tiago. Ele dava aula particular pra mim. Porque eu sei que se eu quiser passar na registra federal bem, eu tenho que gabaritar essa porcaria de contabilidade. E eu fui lá fazer aula particular com o cara. E o cara mudou minha cabeça. Cara, em seis meses eu saí, tipo, de não entender débito e crédito pra acertar qualquer questão da ESAF. Em seis meses. Ah, então você é um gênio. Não. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão diferente que porra a gente faria. Ele estudou pra caramba em casa. Estudou pra caramba em casa, tozinho. Ficava ali. Eu pegava a mesma questão, fazia a mesma questão 40 vezes. Jogava fora papel sulfite, começava de novo. Jogava fora, fazia de novo. Então eu acho que é muito essa decisão, essa clareza do que você realmente quer. O cara ia entender que é 1% que vai chegar nesse resultado. E você vai ter que fazer o que 1% faz. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, em tudo na vida, a não ser que você dê uma sorte do caramba, achar o bilhete premiado, é isso. É ter sorte num negócio, ter sorte empreendendo, ter sorte dentro de uma empresa. É fazer o que poucos fazem. Na sua profissão liberal, o que foi, fazer o que poucos fazem. Você vai ser o que você fizer, depois que os outros pararem de fazer. Tem um ditado que é mais ou menos isso aí, eu adaptei agora. Quando todo mundo faz uma coisa, o que você faz além é o que vai te dar sucesso. Porque até ali é comodidade. Se inscrever num curso, ter acesso a 2 milhões de questões, a milhões de... O GRAM hoje, se não me engano, está com 650 mil alunos. Caramba. Claro que nem todos estão fazendo os mesmos concursos, cada um olhando para o seu e tal. Mas são 650 mil alunos. Mas se você ver a maioria deles, não estuda de verdade. É o cara que pagou a anuidade da academia. Quais são os que realmente estão... Isso é o GRAM, um dos cursos. Quais são os que realmente estão estando para aquele concurso? O que você está fazendo que não seja o comodidade? Ah, eu estou assistindo as videoaulas e estudando os PDFs. Está mais... Está fazendo muitas questões? Está realmente aprendendo o conteúdo? Está procurando uma outra fonte daquilo que você não está entendendo? Está se especializando naquela banca? Está entendendo que esse concurso ainda não é para você? É o outro. Entendeu? Essas pequenas diferenças. Está cuidando do teu mental, da tua saúde, da tua alimentação, está com os exames em dia, está dormindo legal, está malhando. Essas coisas que estão fazendo uma diferença que 99% não estão fazendo. Tem aluno meu que às vezes falou assim, Tiago, eu já fiz de tudo. Tem aluno meu que falou, já fiz de tudo e não aprendi contabilidade, não consigo aprender. Eu falei, já fez de tudo o quê? Ah, eu peguei o material, eu li, eu vi a videoaula, eu tentei resolver a questão umas duas, três vezes e não consegui. Aí desisti. Eu falei, você acha que isso é tudo, cara? Brincadeira, hein? Eu falo assim, eu te dou 10 dias, procura pelo menos 20 vídeos no YouTube sobre isso, procura pelo menos uns 20 sites que tem algum texto falando sobre isso e resolva pelo menos mais umas 5 questões, umas 100 vezes. Se daqui 10 dias você me provar que fez e não aprendeu, aí você pode falar pra mim que começou a chegar perto de fazer tudo que você podia ter feito. Ele fez? Fez. Deu 4 dias e falou, cara, achei um vídeo no YouTube e assisti ele uma vez e resolveu o problema. Então, as pessoas são muito, elas desistem muito fácil pelo processo. Qualquer pistilhozinho no processo, não, já fiz de tudo, não, não consigo. Cara, eu te garanto, se você não ficar com essa mentalidade, tem uma frase de cumprimento que ele falou que eu gosto muito do amigo meu, que ele fala, pessoas de sucesso fazem todos os dias o que os fracassados fazem de vez em quando. Se você não entender, cara, que é fazer todo dia. E não é que nem eu falo, o ser consistente, até a pulseira do meu curso, eu sou consistente, é justamente você entender que a consistência não é fazer igual todos os dias, é fazer todos os dias. Tem dia que você vai estudar 20 minutos, tem dia que você vai estudar meia hora, tem dia que você vai estudar 3, mas estude todo santo dia, mostre pro teu cérebro que você é a pessoa que você tá estudando, que você tá se dedicando, se alimente um pouquinho melhor, 1% todos os dias. Faz, cara, faz 10 abdominais, ah, hoje eu não tive tempo pra fazer atividade física. Cara, eu duvido que você não tenha 2 minutos pra fazer uma série de 20 flexões. Faça 20 flexões. Mostre pro teu cérebro que você fez atividade física. Isso muda a tua identidade, isso muda a frequência que teu cérebro roda, cara. Pensa nos maiores milionários do Brasil. A maioria deles, pensa no Abílio Diniz, a maioria deles fazem esporte todos os dias, são magros. E olha, imagina a vida do Abílio Diniz, cara, nenhum concurseiro vai ter a vida que aquele cara tem. Eu não sei, mas aquele cara, o cara tem mil empresas, mil ações, 100 mil empregados, o cara malha todo dia e consegue trabalhar pra isso. Tem tempo pra isso. Fala pra você, não, não tem tempo pra malhar. Claro que tem, é prioridade. Eu não sou muito chegado a malhar, não sou nenhum grande exemplo. Mas eu não vou dar, não, não tenho tempo. Não, pera aí, não ter tempo, pra mim é sempre desculpa, porque tempo é prioridade. Você tem tempo pras coisas, desde que você coloque aquilo ali como uma prioridade pra você. E concurso, a gente tem que entender que é uma coisa que só depende de você. Depende de você ter sucesso naquilo ali. É diferente, porque tem aquelas coisas, não, o que você quiser ser, você vai ser o que você quiser na vida. mesmo agora com a minha idade de 53 anos. Não, não. Eu não consigo mais ser jogador de futebol, eu não consigo mais disputar uma Olimpíada. O Diego nunca poder ser jogador de basquete. O Thiago conversa essa sorte. Poder pode. Pode ser um... Se for filho do dono do time. Ele pode ser um armadorzinho ali, reserva no banco. Então, assim, tem coisas que você... Ah, não, você agora é o mister, o homem mais bonito do mundo. Não vou, meu amigo, não vou. Entendeu? Então, tem coisas que não dependem de você. Estudar pra concurso depende de você. E outra coisa sobre matéria, você deu até o exemplo do aluno que falou que já tinha feito de tudo lá pra aprender a contabilidade. Nenhuma matéria de concurso é muito difícil. Tem matéria que é difícil. Mas igual você aprender... Pega a galera que não é de exatas, dá um livro ali de cálculo e fala, isso aí vai cair em concurso. Aí 99% desiste. Aquilo é difícil. Vai aprender com ações diferenciais ordinárias num grau elevado. Não no grau meio fake que a maioria das faculdades finge que ensina. Vai mesmo como uma universidade quando pega algum professor maluco como eu peguei e quer te cobrar cálculo. Aquilo é muito difícil. A coisa mais difícil que tem em concurso pra maioria é estatística inferencial. Acho que é mais difícil contabilidade e tal. Mas caem poucas questões. Qualquer concurso de área fiscal o peso é quase sempre pequeno. Às vezes é bem viável estudar. Às vezes não compensa porque o tempo vai resolver a questão muito maior do que o tempo que você tem na prova, às vezes. Mas a maioria, quase todas as matérias de concurso... São aprendíveis com facilidade. São aprendíveis. Pronto. Você consegue. Você vai ralar. Um vai ralar mais com português, outro com exatas, outro com contabilidade, com economia, com TI. Tem aquelas matérias que são mais chatas geralmente pra cá não. Mas você tem um monte de videoaula, um monte de materiais te explicando. Caramba, você consegue aprender. Não é possível. É só você insistir. Às vezes eu falo até assim. Fala, ah, eu não consigo aprender pontuação. Eu sou ruim de verbo. Lá, cara, pega aí. Então vamos lá. Tira um fim de semana. E fica só vendo esse negócio. Fica estudando verbo. Pega um outro professor, um outro autor. pega 300 questões de verbo. Cara, tu vai aprender. Não tem como, cara. Não tem como. Tu vai aprender. Não é uma coisa... Qualquer assunto da terra, cara. Se você pegar uns 20 vídeos no YouTube que falam sobre aquilo, você aprende, cara. Você vai aprender, entendeu? Mas é aquela coisa. Tem que martelar. É o esforço, né? E todo mundo tem... As pessoas desistem diante do desconforto. Elas não querem se sentir fracassadas. E todo mundo tem seus dias. Qualquer concurseiro passou por... Tirando os gêniosinhos, que são a exceção da exceção, todo mundo teve suas matérias que se atrapalhou mais. Então, assim, isso não é desculpa pra você desistir porque todo mundo teve. Entendeu? O Thiago acabou de falar que foi procurar aula particular de contabilidade. Depois já ter tentado de outras formas. E continuou tentando. Mas resolveu. Então, assim, todo mundo tem seus problemas. É porque não tinha opção. Eu falo muito isso. As pessoas desistem de sonhos por problemas no processo. Ah, eu sou muito ruim em contabilidade. Então eu desisto do cargo fiscal. Cara, você tá abrindo mão. Coloca aí um salário de 20 mil por mês durante 40 anos. Você tá abrindo mão de multimilhões de reais. Você tá abrindo mão de uma vida porque você tá dizendo que uma matéria, um assunto é maior do que você. É maior do que o teu próprio sonho. Eu vou falar. Não faz sentido isso. De novo, você leva pro racional. Cara, não tem lógica. Você vai desistir de uma vida porque você tá dizendo que uma matéria é difícil. Eu sou gestor fiscal há 28 anos. Eu não trabalhei nenhum mês na minha vida com contabilidade. Foi só o concurso. Acabou. Até hoje eu não vi nunca mais. Também desde que eu entrei. Então pronto. Você tá pensando, não, peraí, cara. Tu nem vai usar isso. Não, estatística é difícil demais. Ninguém trabalha com estatística. Eu tenho mestrado em estatística. Vai por mim. Nós, FMG, eu ralei. Ninguém trabalha com isso. Mas vai lá, estudo necessário. Passa na droga do concurso e pronto, cara. Acabou. Sim. Agora uma outra pergunta que eu vou falar porque a gente tá aprofundando aqui na decisão de um concurso de alto nível. Mas, na prática, essa decisão também exige uma certa paciência, né? Porque se a gente for comparar um cara que vai estudar pra um concurso de um nível mais baixo, sei lá, vai pegar uma matéria de direito ali. Muitas vezes não é nem de um professor porque é só decoreba da letra da lei. É só repetição. Mas um concurso de alto nível muitas vezes ele tem que aprofundar, tem que gastar mais tempo ali pra chegar num nível que é realmente cobrado. Se você tem alguma dica pro cara realmente se manter resiliente que você até falou que uma matéria por dia não dá. Mas também dá pra colocar cinco por dia, né? Porque senão vai ficar só no campo da superficialidade. Sim. O que vocês dariam de dica pra um concurso de alto nível? Primeiro você tem que escolher o óbvio, né? Hoje em dia você tem muito acesso a ótimos materiais, tudo. Você tem que ver se você aprende melhor por videoaula ou PDF. Quando o concurso é mais difícil a tendência é você estudar muito mais por PDFs do que por videoaulas. Às vezes é necessário algumas matérias você aprender primeiro em videoaula que é mais fácil de entender porque você tem alguma... Sei lá, uma pessoa que é fraca em as atas é difícil aprender direto por um livro, por um PDF. Às vezes você precisa de uma aula e você reforça com o PDF. É muito difícil um concurso difícil sendo redundante aqui você se livrar dos PDFs. Porque o PDF é a base daquilo ali. Você vai ter que estudar o PDF. Talvez, em algumas matérias você tem que ter uma videoaula antes. Ou videoaula PDF, videoaula PDF. As estatísticas falam. A maioria dos aprovados é o seguinte. Ah, comecei estando mais por videoaula depois eu fui para os PDFs. Uma matéria ou outra pô, eu tive dificuldade eu precisei. Outra coisa também que você pode experimentar. Sei lá, você... Direito condicional. Eu, na minha cabeça, para mim, qualquer pessoa que tenha um funcionamento normal consegue estudar direto por um PDF. Um livro, tá? Alguns assuntos, sei lá, controle de condicionalidade que o troço é embolado. Aí eu falo, não, peraí, deixa eu assistir uma videoaula. Mas, pô, você precisa de uma videoaula para te ensinar cidadania? Uma regrinha aqui? Fundamento, é. Direitos políticos. Direitos políticos. Direitos políticos, entendeu? Não precisa, vai para o PDF. Quando pedir arrego... Não, isso aqui é processo legislativo. Controle de condicionalidade. Não, isso aqui está mais difícil. É legal eu pegar uma videoaula. Isso eu falo para concursos mais difíceis. Para a maioria dos concursos, até você consegue só a videoaula. Porque é videoaula e questão. Videoaula e questão. Você não precisa se aprofundar tanto. Porque o PDF, quando ele é denso, ele é bem escrito, ele é mais aprofundado que uma videoaula. Só que para a maioria dos concursos, você não precisa do aprofundamento. Uma coisa é você dar aula de direito penal. Uma coisa é você estudar direito penal para a polícia. Entendeu? Você, com a videoaula, aprendeu o geral da videoaula. Resolve questões. Você é gabarit da prova. Outra coisa é você fazer prova para um promotor de justiça que pega pesado em penal. Aí você precisa de livro, você precisa de uma coisa mais densa. Quando você pensa na área fiscal, muitas matérias são mais densas. Então, como eu falei, às vezes você precisa dar videoaula para te antenar, mas a maioria das coisas você vai para o PDF. E muita questão. Olha, tem tempos que eu não entrevisto ninguém que passou para a área fiscal resolvendo menos de 20 mil questões. E se você pensa assim, ah, 20 mil, meu Deus, só nos PDFs você já tem alguns milhares. Um monte, é. Já tem milhares de questões. Parece uma coisa impossível, mas não é, cara. Uma rotina. Não é. Você põe na conta dois, três anos estudando, você vai fazer muito mais do que 20 mil. A maioria que eu estou entrevistando, 30, 50, 60, mas o que é ao longo de três anos. É. Você estuda. Mesmo porque, assim, no início você fica muito tempo... Olha, eu vou fazer aqui, ó. 20 mil questões em dois anos são 27 questões por dia. Nossa, tranquilá-se. Sendo que, assim, no início, nos primeiros meses você faz menos questões e fica muito na teoria. É, vai... Depois de um tempo você vai ficar muito mais tempo com questões. Então, assim, esse número de questões aumenta exponencialmente ao longo do tempo. Você vai ficar muito mais tempo fazendo questões do que estudando teoria. Você vai estudar direito penal. No início você vai ficar lá, assinar suas aulas, ou estudando um PDF, um livro, vai ficar listando penal. Depois, questão, as questões, questões e tal. Então, você teve uma fase inicial de poucas questões e depois, pô, eu já estudei penal. De vez em quando você vai precisar dar uma revisada em algum assunto que você está esquecido e tal, mas a maioria, a maior parte do seu tempo vai ser questões. Tem concurseiro que tem medo de questões, já viu isso? Não, é que eu até estava falando aqui do outro podcast. Tem cara que tem medo, cara, ele tem medo para a questão, ele fica na teoria, a teoria, você está fazendo questão, mas eu tenho medo de ir e errar. É o medo do diagnóstico. Mas eu tenho uma ideia sobre isso. A gente falou sobre isso no outro podcast que a gente fez aqui. Isso é mais comum na galera que fez área médica e área de humanas do que da galera de exatas. Pega pelo livro da faculdade. Um livro de cálculo, tem um pouquinho de explicação, questão, aí no final do capítulo tem uma pregada de questões, que até o professor fala, faz as ímpares. Faz a lista. Faz os ímpares. Tem até uns livros de cálculo de física de faculdade que só tinham o gabarito dos ímpares, só tinham o gabarito dos pares, a galera conseguia xerocado, a resolução dos pares, a resolução tem, tem isso aí. Então assim, o aluno de exatas, ele aprendia resolvendo questão. Então você tinha um pouco de teoria e um pouco de questão. Qualquer livro de faculdade de exatas, de cálculo, de física, vai ser assim, de estatística, vai ser assim. E é uma ideia até que eu prefiro nos PDFs, um pouco de teoria, um pouco de questão, não interessa qual a matéria que é. O aluno de, então o aluno de exatas, ele fez a faculdade inteira aprendendo por meio de questões. Tanto que o professor ia lá, ensinava alguma coisa no quadro e resolvia questões. O aluno de humanas e o aluno de biomédica, o livro não tem questão. Nenhuma. Nenhuma. Eu passei cinco anos de direito, nenhuma que não tem questão. Quando que você fazia questão? Só quando você tem em casa pra concurso, mas... Não, 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 na faculdade. Ah, só na hora da prova. Na hora da prova. Então a prova te dava um trauma. É. Então a questão te deixava um trauma, porque você fala, não, estudei tudo ali de direito penal do livro do greco ou sei lá demais que é o do complicado lá que você falou, mas você não tinha questão, você não fazia. Aí você ia pra prova tremendo de medo, nossa, eu sei tudo, mas vai que ele me pergunta o que eu não sei direito. Então você pega medo de fazer questões. Não é algo natural, né? E quando você vai pra concurso, é uma coisa que eu falo há 15 anos, o concurseiro tem que estudar como alguém de exatas. Como alguém que fez exatas. Não interessa. O cara que fez exatas é o exemplo do concurseiro. Você tem que estudar como se você estivesse fazendo faculdade de exatas. É um pouco de teoria, questão, teoria, questão. Você assistiu uma videoaula de alguma coisa lá, tipicidade lá, tem do direito penal lá, não tem? Sim. Tipicidade do crime, né? Sim. Aí terminou antes daquilo ali? Questões. Você não vai pro próximo assunto. Sim. Questões. Aí, próximo assunto, questões. Como se você... Como uma faculdade de exatas. Só que o aluno de direito, claro que eu tô generalizando, a generalização é burra, mas não é da maioria. A galera quer estudar a teoria. Ah, quando eu terminar eu faço questões, você já esqueceu tudo. Já esqueceu tudo. Aí você vai errar pra caramba, aí vai pegar mais trauma ainda de questões, quando você já deveria ter feito um tanto de questões quando você terminou aquele assunto. Então você aprendendo a estudar como alguém de exatas, insistindo nos tópicos mais difíceis, entendendo o processo, estudando mais uma matéria por dia. Saber que seu estudo tem que ter uma base teórica que ao longo do tempo vai ser mais concentrado em PDFs e em questões. Você, ao longo do... Entender que isso é um processo, você vai... Provavelmente você vai tomar pau em algum concurso antes e tal. depois de um tempo você está preparado. Aí a partir do momento que você está uma pessoa competitiva, você já tem umas 10 matérias com nível legal de conhecimento, aí você começa a se inscrever. É porque aí vai ter o ACFAS e tal, vai ter o ISS e tal, vai ter a Receita, vai ter o Fiscal do Trabalho. Cada um vai ter suas matérias diferentes. As matérias diferentes nunca são as mais difíceis, geralmente até são as mais decorrárias, às vezes são até grandes. Mas não são difíceis. Igual, por exemplo, Fiscal do Trabalho. Todo mundo agora está achando para o Fiscal do Trabalho. 900 arvás, grandes concursos e tal. O que tem de diferente que ninguém nunca estudou? Segurança, Saúde e Trabalho, basicamente isso. E Direito do Trabalho. São matérias grandes, mas não são difíceis. Você estuda... Muita gente passa até estudando isso aí depois do edital, desde que antes do edital você já era bom e um monte de coisa. Não tem uma coisa assim, agora eu vou fazer um concurso fiscal, agora depois do edital apareceu contabilidade. Não, isso aí era commodity. Isso aí, meu amigo, você já tinha que ter aprendido um ano atrás. É coisa do passado. O complicado você já aprendeu. que foi português, as exatas foram, direito administrativo que é grande, tem umas coisinhas chatas, direito constitucional que é grande, tem interligação com tudo, tem um outro tópico mais chato, contabilidade é mais chato, TI que é chato, mas isso é commodity, a gente falando da área fiscal, as outras áreas cada uma com as suas. O que vem depois, você estuda, porque não é tão difícil. Ah, um concurso entra direito civil, empresarial, penal, no outro não. Tudo bem, mano, não é tão difícil. E é muito mais rápido. O difícil já foi, é muito mais rápido. Essas matérias específicas são muito mais rápidas. É que nem até quando eu dava contabilidade, o Muniz falava isso pra mim. Ele falava assim, relaxa com a contabilidade avançada. Quando você chegar nela, ela vai ser mais fácil do que a básica. É. Porque você ficou tão bom na básica, que quando você chega na avançada, você fala, não, mas peraí, mas é... É avançado mesmo? É que você ia fazer razonete, é o básico. Mas se você não dominava a base, razonete, porque eu era péssimo nisso, eu nunca ia dominar a DFC, por exemplo, que é a parte de fluxo de caixa. Então ele falou, vamos ficar bom na base. É o que ele fala, se você ficar muito bom na base, as avançadas, você consegue pegar no pós-edital. Se você fizer uma boa estratégia, você consegue. E as específicas de cada concurso, você pega. É muito difícil ter alguma coisa específica, nossa, vai aparecer agora equações diferenciais ordinárias, não vai. Aí a legislação municipal, você aprende. Aí a legislação de aduaneira lá dele, você aprende. O que mais veio foi TI aí, quando entrou na área fiscal, deu uma chacolhada. Realmente deu uma balançada que TI é complicado. Porque veio uma coisa muito complicada. Mas virou comodidade, estudou, e num peso alto. Mas cara, depois de três, quatro concursos fiscais, você já sabe. É, já não é mais verdade. Já tem que saber, entendeu? Então assim, o complicado é o antes, é você se preparar, aí depois, aí você vai não passar por pouco em um concurso, no outro você passa. Porque prova é muito dia, cara, é o dia. Se você mudar de um domingo para o outro, qualquer concurso, metade da relação dos aprovados vai ser diferente. Qualquer concurso, de qualquer nível. É o dia, é você acertar uma mais, outra menos, é você ter dado sorte, ter estudado, se eu vou revisar hoje direito penal, vou olhar esse tópico aqui, justamente aquilo que tu olhou, caiu, já na outra prova que tu olhou, não caiu. Não, o fator sorte é isso, cara. Aí tu não passa por um, porque quando você está bem preparado, ou você passa muito na frente, aquela galera que realmente não depende muito do domingo. Ela está ali. Ela está numa zona tranquila. Mas quase todo mundo dos aprovados, que estão por poucos pontos. Sim. Entendeu? Você teve agora o concurso de toda a receita, 230 vagas. Eu não olhei lá a classificação, mas vou dar um chute aqui. Ah, sei lá, os 30, 50 primeiros estão realmente mais distantes, assim, do 230 ali. Mas eu vou chutar que entre o 50 e o 500 está a mesma nota. São 3, 4 questões, 5 questões, no meio de 200 questões. É uma anulação. Não, é uma anulação que te beneficiou, não beneficiou. É questão que tu não sabe nem por que anulou e anulou. Que você tinha acertado, deu ponto para todo mundo. Ou aquela questão que era para ter sido anulada, igual que ele falou de duas letras assim que não foi. Entendeu? Então, assim, na hora que você está no bolo, você pode passar ou não por uma questão. Agora, você tem que estar na... Eu falo que tem que estar no meio da porradaria. É. Você tem que estar no meio... Você tem que estar brigando. Você não vai para lá para ser espancado. Você pode não ser o... Sei lá, para quem acompanhava o UFC, o Fedor, o Emelianenko lá. O Fedor lá, o que batia em todo mundo, ninguém ganhava dele. Na época do Anderson Silva e tal, do Royce Grace lá no início. Aquele cara que não, não tinha jeito. O Mike Tyson no auge dele no boxe. Não tinha jeito, mas você tinha que estar na porradaria mesmo. É, você vê, por exemplo, no meu concurso, o Kaique, que foi o primeiro colocado no meu concurso, também passou comigo. Ele... Eu passei em décimo sexto. Ele passou em primeiro. Foram três questões de diferença. Três questões. 16 pessoas ali por uma diferença de três questõezinhas, mesmo na elite, é uma diferença pequena. Às vezes a gente escuta muita história de ah, fiquei por um ponto, mas tem muita gente que passou por um ponto. Então, essa zona ali, essa linha ali, tira e coloca muita gente pra dentro. Eu e o Thiago não passamos no auditório da Receita por uma questão. Tá vendo? Uma questão. Eu não passei na... Cara, pior, em 2012, analista de comércio exterior, que foi três meses antes da Receita. Eu passei, fui convocado pra segunda fase e no dia seguinte mudou o gabarito e eu saí por um ponto. Eu comemorei minha aprovação pra segunda fase da discursiva e no dia seguinte eu chorei porque eu fui reprovado por uma questão. Aí saí o auditório da Receita, 2012, fui reprovado por um ponto. 2013, analista do Banco Central, prestei, reprovado por um ponto. Esses três concursos eu não passei por um ponto. Puxa, eu não passei... Mas de novo, não foi um ponto. É, foi todo o restante. Eu poderia ter ido muito melhor porque eu realmente não tava preparado ainda. Não foi um ponto que me reprovou. Eu fui reprovado em três concursos. Três concursos. Os três foram por um ponto. Então foi igual eu também. Três no desempate. É mais comum do que parece. É, ué. Mas você tá na briga. Tá na briga. Eu só me inscrevi porque eu sabia que eu tava na briga. Ah, não estudei. aquele cara assim, pô, tem lá dez matérias caindo no concurso. Aí ele estudou cinco. As outras cinco ele mal viu metade. Ah, vou lá. Falei, não, você é doido da inscrição. Não gasta com passagem, cara. Você falou uma coisa que, pô, nunca tinha pra pensar nisso na questão da faculdade. Porque quando a gente sente uma dor, a gente valoriza muito essa dor. Ah, tá dando pra caramba. Eu sou ruim mesmo. Quando a gente olha de cima, é diferente. Você falou da faculdade de humanas. Pô, é verdade. Eu passei cinco anos e eu nunca vi uma questão em livro. Não existe. Nunca vi uma questão em material. Sabe qual era a questão que tu fazia? Era quando alguém arrumava a prova do semestre anterior. Aí tu falava, deixa eu ver a prova como é que foi no semestre anterior desse mesmo professor. Aí mudava o professor. Aí mudava o professor. Aí ele descobria que todo mundo tinha aquela prova, mudava tudo. Entendeu? Mas era só aquilo. Agora, exatas não, mano. Só teoria. Só teoria, 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 teoria. Exatas. É só questão a faculdade inteira. Até que meus alunos que eu falam, Tiago, eu tô com dificuldade, por exemplo, eu assinei o lógico. O que eu faço? Eu falo assim, cara, primeira coisa, é do lápis borracha e eu gastei 10 lápis ali fazendo questão. Ó, você falou de ossos inológicos. O meu livro ali tem 1.500 páginas de ossos inológicos. 1.200, 1.400 é questão. 1.200, 1.400 são questões. É todas comentadas, entendeu? Porque o resto é um pouco que em teoria é questão. Não, mas aí o pior é a aluna é questão. Aí cada banca cobra de um jeito diferente, uma forma de raciocinar diferente. Questão. O pior é o aluno que pega o problema também e fica lendo o comentário e não resolve a maldita essa questão. Essa é a teoria. Entende? Ele lê, aí fala, não entendi. Aí eu li de novo, eu não tô entendendo, então eu não consegui resolver. Eu falei, cara, resolve. Tinha questão de contabilidade, tinha questão de matriz, que, cara, eu ficava travado 40 minutos em um lugarzinho da questão. Mas eu só consegui aprender quando eu destravava ali na prática, cara. Assistindo na prática mesmo. Tem que ter essa fritação de neurônio, cara. É, e outra coisa também que até esqueci de comentar, quando você pensa, a gente fez a pergunta, como passar um cocô difícil? Você tem que aprender cada vez mais a ser autodidata. Sim. Isso é pra tudo na vida. Isso é pra tudo na vida. Você tem que ser autodidata. Aquele aluno que depende de tudo de alguém... Não vai. Ou ele não vai, ou ele não vai passar agora. Ele só vai passar no dia que ele aprender a se virar. Sim. Porque o edital, cara, porque, ó, vai vir matéria diferente, vai vir algum tópico que não tem em lugar nenhum, você vai ter que aprender por um tempo na raça. A banca, que às vezes muda muito. A banca muda o estilo dela. E nem sempre você vai se identificar com o professor ou com o autor que te explique tudo mais chegadinho. Cara, tudo na vida. seja autodidata. Aquele cara que fez cinco anos de cultura inglesa e que fala que nem eu, the books on the table. O cara só vai... É, eu. Só vai aprender inglês no dia que começar a ver um seriado com a legenda inglesa, passar a ver sem legenda, entendeu? Começar a se virar pra aprender. Sim. E pra concurso, assim, quando você vai pra um concurso menos difícil, você consegue ainda ficar ali na mãozinha do professor, é aquele aluno que fica o dia inteiro reclamando. Ah, a aula tal tá atrasada. Ah, o professor não sei o quê. Ah, o professor não sei quem lá. Ah, o professor... Eu falo, cara, cara, se vira, meu amigo. Se vira. Claro que você pagou, você tem direito pra lá. Se pudesse, ele queria que a gente sentasse pra estudar. É, é. Mas ele perde mais tempo da vida dele estressado com alguma coisa do curso do que estudando. Ele chama esse cara de fiscal de curso. É, o fiscal de curso. E assim, e ele não consegue estudar porque ele tá sempre estressado por causa de alguma coisa porque o PDF e tal tá atrasado. Aí eu falo, meu amigo, quantas matérias são esse concurso? Ah, 15. Tá, um PDF que tá atrasado. É por isso que você não vai passar. As outras 14... aqui, cara. Ele mandou, vai pôr o PDF lá. Falei, se eu não vou pôr. Aí eu não pus ainda que eu consegui. Mandou só um rolinho agora. É o fiscal, velho. É, o cara tá ali, mas ele não vai passar por causa daquele PDF. Ele tem... É o que eu falei. No material da Receita, a última vez que eu contei, dois anos atrás, tinham 26 mil páginas. Nossa. Tá faltando um PDF com 100. Mas o motivo... Não, eu não passei porque faltou o PDF do... O Rio tá falando condicionado. É muito intimismo, né, cara? Cara, mas... Cara, aprende a se virar sozinho, meu irmão. Eu tive uma aluna uma vez. Você depende da orientação, você depende do curso, beleza. Mas, cara, tanto que sempre que o pessoal, às vezes eu entrevisto, o pessoal, eu quero te agradecer, você me ajudou pra caramba, eu falo, cara, eu fico feliz de ter te ajudado em 1% da sua aprovação. É, mas eu falo muito isso. Não é falsa modéstia, não. É 1%, é 5%. Pode fazer uma diferença. Beleza. Mas, 90, é possível. Se virou, é. Se virou. O meu treinamento, os 3 planos da aprovação que eu ensino, né, estudar. Teve uma aluna uma vez que ela comprou, ela ficou com quase um ano o curso. Aí ela mandou um e-mail outro dia, falou, não, porque eu assisti o curso inteiro e nada se aplicou pra mim, então eu quero o reembolso. Falei, bom, primeiro que eu não vou te dar reembolso, que já se passaram 7 dias por desde lei, mas eu sempre dou uma garantia incondicional. Eu falo, ó, a garantia incondicional é o seguinte, se você provar pra mim que fez tudo que eu ensinei, provar pra mim que aplicou tudo na tua vida e não teve nenhum resultado, eu te devolvo o dobro do dinheiro. Mas eu falo assim, ó, mas então vamos marcar um encontro ao vivo pelo Zoom e você vai ter que me provar. Eu vou abrir aula por aula e você vai me provar como que você aplicou isso na tua vida. Nunca mais respondeu. Nunca mais, Chazaco. Mas você vê, por quê? Porque a pessoa provavelmente assistiu como se fosse uma Netflix e achando que é só de eu assistir a videoaula dele como ter foco, eu vou ter foco, se eu não tiver foco... Acho que a chavinha é mágica. Eu vou assistir a aula de como malhar e eu vou sair o Paulo Muzi. O Paulo Muzi aqui. Mas você aplicou? Você fez na tua vida? Você fez por pelo menos três, quatro, cinco meses? Aí a pessoa não tem o que responder, cara. Então assim, é realmente isso. Eu falo pros meus alunos, cara, eu sou 1%, 2%, 5% da tua mudança. Eu sou a caixinha de ferramenta que eu só vou te mostrar como que pode talvez usar essa ferramenta um pouquinho melhor, mas é você que tem que pegar a ferramenta e ir lá e começar a martelar ela, cara. Cara, eu diria que essa característica que você está com a autodidata, ela resolve todas as outras. Porque se você é autodidata, você encontra o problema e resolve o problema. Acabou? Todos nós somos autodidatas de nascença. Você aprendeu a andar sozinho. A primeira habilidade que você fez foi andar sozinho, você aprendeu sozinho. Olha, eu vou contar uma coisa. o resto... A água que você vai ocupar, você vai ter que ser muito autodidata. Olha, fiscal então, Jesus. Parece que cada coisa lá pergunta para os colegas, nunca vi. É o que a gente quer falar agora. Tem que se virar, mano. Vamos pegar um concurso para juízo, um cara que tem um poder de decisão gigantesco. tem que se virar. O nível de dificuldade já foi feito também para arrancar fora esses caras que são preguiçosos. Cara que escolhado em professor. Tem que queimar. Aquele cara muito reclamão, aqueles chatos, aqueles que vivem dependendo. Eu penso comigo, falo que tomara que não passe. O seu público não quer esse tipo de pressão. É, esse cara vai encher o saco. A gente não quer. Vai para algum lugar, meu amigo. Para cá, não. Sim. Vai ser fiscal. Não, mas em São Paulo não, vai para a refeia. Ficar de curso. Vai procurar defeita. Vai procurar defeita. Mas é isso mesmo. Agora, vocês falaram uma coisa que hoje eu não consigo imaginar nada melhor para um concurso de alto nível, que é o PDF. Por quê? Video aula, a gente sabe quando é um concurso de entrada ou um nível intermediário, resolve. Você tem tempo de boa. Você tem tempo, né? É, a gente fala de tempo de boa. A gente tem muito aluno aprovado que às vezes só na video aula resolve. É, porque a video aula ela já consegue abarcar o que cai ali rápido. Ela sintetiza tudo e tem que lembrar. É mais fácil de entender. É mais fácil de entender e a gente tem que pegar o cara de entrada. O cara de entrada ele vai demorar para pegar o ritmo do PDF. Sim, sim. Do livro, principalmente. É, porque tem que aprender a ler. O cara não gosta de ler. Aprender a ler do jeito certo. A video aula parece que nasceu para esse cara. Agora o PDF é diferente. Porque imagina o cara das carreiras jurídicas, por exemplo. O cara está dizendo para juiz. Então lá, o cara tem que entender a lei, o cara tem que entender a atualização, o cara tem que entender a jurisprudência, que não é fácil decorar. Decorar. E o cara acompanhar não é fácil acompanhar a jurisprudência. Tem que ser bom de interpretação. Eu estava falando de português. Você não vai ser bom em interpretação assistindo o vídeo. Não dá. Se vai ser bom em interpretação lendo, escrevendo. E outra coisa, o cara que só ficou assistindo a videoaula, passa perrengue na discursiva. Ele não tem resistência. Ele não tem resistência mental para ficar quatro horas ali lendo. Ele não vai ter resistência mental para fazer a prova. Sim. Porque ele ficou quatro horas em casa vendo o vídeo, porque é confortável. Aí chega numa prova, lê, 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 lê. Imagina a minha prova lá de São Paulo e a prova da Receita. Você faz cinco horas de prova num sábado à tarde, aí no domingo, mais quatro horas e meia de manhã, quatro horas e meia à tarde. Lendo. De prova que você não consegue entregar a prova um minuto antes. Sim. Você fica até útil. Se você é competitivo, não tem erro. O fiscal pega o gabarito à mão. Sim. Você não tem resistência para isso. É, não aguenta. Você não tem resistência. Agora você pega, vamos lá, mas tem os prós e os contras. A videoaula, ela naturalmente vai mais lenta porque você está no ritmo do professor. Sim. O PDF é mais rápido. Tem que acelerar. Então, você pega lá, jurisprudência, você pega a lei, você pega a doutrina, você pega um monte de coisa, o professor, ele consegue sintetizar tudo, mas o tempo que ele vai te entregar isso é muito maior. Uma hora de videoaula que o cara vai esgotar um assunto, você esgotou três no PDF. O PDF você estuda muito mais rápido. Muito mais rápido e um acervo de conteúdo muito mais completo. Eu falo, a videoaula tem que ser que isso aí é o resolvedor de problema. Resolvedor de problema. Travou, vai na videoaula, destrava e volta para o PDF. É, você não ter base em exatos, contabilidade, economia, que tem muita coisa difícil, ou controle de constitucionalidade, como a gente falou. Agora, a maior parte, você resolve com o videoaula. Exato. Então, o PDF é o meio mais completo e mais eficiente para você estar em menos tempo. Em menos tempo. E outra coisa, você termina de assistir a uma videoaula, você revisa o quê? É. Você não construiu nada, você não sabe fazer a notação. Vai reassistir? Aí você vai reassistir. Aí você fica pausando para ficar escrevendo um monte. É. Cara, o tempo que você perde é absurdo. É reestudo. O material, você já vai sublinhando, já vai marcando, já vai fazer anotação nele mesmo. É, reestudo. Então, o concurso, até hoje, eu só conheci um cara, e eu sei que eu fui estagiário dele, um defensor público, que ele passou só com videoaula. É bizarro. Eu quero trazer ele aqui. Ele, inclusive, foi... Você não conhece o Gustavo. Ele é aqui de... Cara, ele foi Mr. Mundo. Ele foi Mr. Mundo. Largou o mundo da moda, né? Largou o mundo da moda. Provavelmente, ele... Por exemplo, ele assistia a videoaula em 2.0. Ele pegou a prática de estar assistindo, e isso é uma coisa que... Às vezes, quando eu estou dizendo uma coisa que eu quero ver em vídeo, eu faço isso. É que nem ele falou. Eu estou sempre com um papelzinho na mão. E, cara, é assim... Eu vou anotando a palavra chave. Fotografando. Eu falo que é psicografia. O que ele usou para passar foi a videoaula, mas já colocando o que é importante e questões depois... Mas olha só. Você vai trazer esse cara aqui? Eu quero trazer ele aqui. Ele é um cara e um milhão. Não é parâmetro. Aí ele vai virar aquela velha história. Isso é só um exemplo do público. Então dá. Mas o caso dele é estranho, porque eu lembro dele na defensoria e ele recitava as frases dos professores. É um negócio bizarro. Sabe? Eu já conheci muita gente que assistia Chaves tanto que até falava junto com os personagens. É esse cara. Acho que ele assistia tanto o negócio que ele decorava o que o professor fala. Ah, é um negócio bizarro. É loucura o que eu vou falar, cara. Mas isso pode ser um grau absurdamente leve de autismo, sabe? O foco é pouco, né? Ele consegue memorizar níveis de frases, de palavras que poucos conseguem. É, então. Eu conheci pessoas assim. A pessoa, para fazer uma prova, ela lia a folha, três, quatro, cinco folhas, ela decorava. As cinco folhas nos mínimos detalhes. É bizarro. Depois esquecia, mas decorava. Chegava na prova, botava tudo. Isso pode ser um grau, assim, que você não vai ter nem percepção na vida. Mas o teu cérebro já tem um grau tão pequeno, por exemplo, de sino de áspera, que é o autismo, que já faz esse poder de memorizar a coisa rápida na memória de curto prazo absurdamente alto. Pode ser o caso dele. No curto prazo, tinha um ano de aula. A gente consegue memorizar o vídeo interno na cabeça. É bizarro. Ele desgabava disso. Ele falava, eu passei sem ler nenhuma doutrina. Então dá, pode ir lá. Aí todo mundo eludir, vai lá cair lá mesmo. Não é exceção, não é exceção. Aí tem um monte de gente que vai acreditar e vai se iludir. É. Meu Deus, vou dar só a vida no vídeo aula pra juiz, promotor. Não é assim que funcionam as coisas. Deixa eu perguntar. Quero saber a opinião de vocês dois. O que vocês acham desse concurso nacional unificado? Eu... Bom, eu quero ver vocês, mas eu acho uma droga. Cara, eu acho uma droga. Vamos lá. Então explica aí o que você... Cara, tem um lado bom, que é o lado do discurso, né? De poder ter mais cidades, democratizar e tal, papá. Mas assim, vamos lá. Tem algumas áreas ali que eu não consigo imaginar dar certo isso. Vou dar um exemplo. Tem área ali que pega, por exemplo, algumas agências reguladoras. O trabalho de agência reguladora é um trabalho importante, complexo, tem uma boa remuneração, deve ganhar lá quase uns 20 pau lá no especialista. E são matérias totalmente distintas. Aí, sei lá, porque tem umas 10 agências reguladoras, um pouco mais da metade, falou que não vai fazer. Ainda bem, não vai entrar no unificado, não vão entrar. E algumas poucas entraram. Não vou lembrar de cabeça quais que entraram ou não. Mas vou chutar aqui. uma ANAC, que mexe com aviação civil, e uma ANCINE, que mexe com cinema. Eles vão fazer a mesma prova. Então, não vai poder estudar coisas de aviação civil de cinema na mesma prova. Não vão cair. Aí fala, ah, depois você aprende isso no curso de formação. Eu já fiz curso de formação. Alguns cursos de formação. A gente sabe como é esses cursos de formação. Não vai. É cerveja. Não, não, não. Não vai. Entendeu? Tu já é. Entendeu? Você não tem. Uma coisa é você estudar pra caramba a parte de energia elétrica pra fazer a prova da ANEL preocupado com a prova. Outra coisa, não, você já é. Ah, não. Ainda é uma parte. Pode reprovar. Esquece. Ninguém foi reprovar na curso de formação. Entendeu? Tu já tá ali. Churrasco, balada, conversar e tal. Você não vai estudar com o mesmo compromisso de ter uma prova. E aí você vai trabalhar com aquilo sem ter o conhecimento prévio que você teria. Aí vem e fala assim, pô, mas o que interessa mesmo é a prática. É o que tu aprende lá trabalhando. Muita coisa é assim mesmo. Mas você tem que ter uma base. É, tem que ter uma base. Você tem que ter uma base pra conseguir deslanchar. Então, esse é um lado que eu não gosto do unificado. Outra coisa também, é um tiro só. É um tiro só que você vai ter. Tem concurso que não tem há 10 anos, são na prática mesmo. É, mas agora se eles iriam ter, eu teria mais de uma tentativa. É claro que quando você pensa em uma área, você... Mas ali, vamos lá. Quantas pessoas iriam fazer uma agência reguladora e uma Secretaria do Tesouro Nacional? É, você não pode fazer os dois que estão, salvo engano, posso estar falando bobagem, estão em áreas diferentes. Tem lá umas 8, 10 áreas. A pessoa quer fazer, por exemplo, às vezes você ia ter 10 mil pra ANAC, você ia concorrer contra 10 mil ali numa coisa específica. Agora você vai ter 300 mil pra área. Que tem ANAC. Tem 300 mil a mais pra roubar uma vaga que você poderia ganhar. E outra coisa, tem tua satisfação, você vai pra área, não, meu sonho é trabalhar no meu exemplo lá, na ANAC. Aí você cai na... Ah, mas eu caí na Ancine. É. Aí eu falo, pô, e aí? Aí eu te faço outra pergunta que ninguém vai conseguir me responder. Fala lá que você vai botar tua preferência de qual órgão você vai trabalhar. Primeiro excedente. É, o primeiro ali. Você vai ter órgão na mesma área que ganha 20 e 8. Sim. O outro que ganha 8 mil. Aí você não passou no 20, aí você... Mas você... Não, eu vou pro de 8. Beleza. O próximo reclassificado da vaga de 20, você vai poder ir pra lá? Constitucionalmente falando, você já tomou posse no de 8. Você vai chamar o primeiro excedente em outro cargo. Não vai deixar. Ficar lá no zona, né? É, aí você toma. Não, posso. Beleza. Mas a vaga era lá. Aí agora surge a vaga do de 8. Aí vai na... Cara, pra mim não tá muita zona. Aí tem o cara que ganhou 6. Aí o cara que tá no de 6, ele vai poder pro lado do de 8? Ou seja, você vai ficar pulando de cargo e os excedentes vão entrar sempre no salário menor? Porque senão não faz sentido. Você pensa, pois, dê pra uma área. Eu passei mal colocado e peguei um de 8. O primeiro excedente vai pegar o de 20? Mas peraí, mas eu passei mal colocado mas passei mais bem colocado que o excedente. E fizeram essa pergunta naquela reunião lá em Brasília e eu pensava até o Vitor. Eles fizeram... Ninguém... E os caras... Não sabem o que falar. Cara, eles não têm resposta pra coisas óbvias pra mim. Mas qual é a ideia disso? Porque assim, a gente vinha numa fase de uns 10 anos pra cá que os concursos estavam se tornando cada vez mais exigentes pra buscar o cara que é especialista e o vocacionado. É da ideia esquerda, né? A do PT ter... Eles já tinham essa ideia. Eu lembro em 2014 ou 16, um pouco antes deles saírem, não é criticando porque eu sou a partidária em qualquer coisa, mas a ideia deles é essa. Igual essa aí. Eles voltaram a falar com a ideia de novo de nivelar o salário inicial do serviço público em 3 mil reais. Nivela igual e aí cria tabelas diferentes pra chegar nos níveis. Mas eu garanto, esse concurso unificado foi o primeiro passo pra isso. O próximo passo é cada uma dessas áreas o salário inicial vai ser 3 mil fixo e aí dependendo da carreira pode chegar a 5, 8, 10, 20. E outra coisa, o pessoal, o cara que estuda hoje pra um... Sei lá, pra um concurso mais pesado, muitas vezes é uma pessoa que já tem uma remuneração legal, ele já é alguma coisa e tal, papá. Ele, ah, não, vou ficar ali pra depois de 10 anos chegar ao cargo. Não, não vai. O que ele vai fazer? Os melhores não vão fazer unificado federal, eles vão fazer estadual e municipal. Um cara que já tem uma remuneração em algum lugar, ou ele é na iniciativa privada ou no setor público, ele não vai estudar pra ser auditor fiscal do trabalho ou auditor da receita. Ele vai estudar pra ser fiscal. O estadual é municipal pra entrar já ganhando mais. Entendeu? Então, assim, pro federal vai ser pior. O nível de qualidade vai cair muito, vai cair demais. Porque vai entrar lá o cara que vai entrar pra ganhar... Eu não acredito... Eu acredito até que esses cargos maiores, sei lá, pode ter um inicial que seja de 15. Tá, mas os estados e municípios estão pagando 30. Entendeu? Então, assim, o nível da galera que vai entrar, pensando na administração, que a gente, quanto concurso, a gente pensa muito em concurso. Mas pra que existe concurso? Pra prestar um bom serviço. O concurso existe pra selecionar os mais bem preparados e tal. Por que que, então, a União tá fazendo um concurso que é um tiro no pé? Pra mim, ela vai selecionar no dia que tiver isso de diminuir a remuneração inicial, ela vai fazer um concurso pra pegar os piores daquela área. Mas eu dou exemplo, claro, já, CD. Porque na área o cara vai precisar um estado ou município. Ou vai estudar pro legislativo judiciário da própria União e não pro executivo que é quem tá no Unificado. Então, eu gostei de prestar especialistas vão chamar os clínicos gerais. E mesmo assim, você vê, o AFT tá lá. Eu acho um absurdo. É, o AFT tá lá. Cara, 900 vagas pra auditor fiscal. Um concurso que paga quase o mesmo salário da receita. A P1 vai ser igual pra todos os cargos no concurso unificado. Ou seja, a P1 pra área fiscal vai ser a mesma pra um cara que vai ganhar 2 mil reais. Não faz o menor sentido. As mesmas questões. As mesmas questões. Nem a mesma matéria. Aí não vai poder ter uma... Aí vai ter português na P1. Cara, uma coisa... É português pra uma área fiscal e outra coisa é pro cargo de 2 mil. É, entendeu? E você precisa de um cara que um dia seja um auditor fiscal que ele vai fazer um alto de infração que aquele alto de infração vai pro judiciário ou mesmo que seja na esfera administrativa disputando com um escritório de 10 advogados ganhando um milhão estudando pra derrubar aquele teu alto de infração. Uma vírgula que tu erra já pesa contra você. Então você vai botar pra dentro servidores pra fazer um laudo de um especialista de uma agência reguladora, de um auditor fiscal do trabalho, de cargos mais tal, com a prova de português do mesmo cara que ganhou 3 mil. O cara não vai se especializar no português. O português dele vai ser mais fácil. Tanto que o raciocínio lógico que é tão importante, apesar de que o pessoal fala não, raciocínio lógico muda a tua vida. Eu falo assim, se os advogados tivessem raciocínio lógico, muda de leis eram muito mais bem escritas. Você nem precisava deles depois pra tu entender o que que tá escrito. Então assim, o raciocínio lógico, ele abre a tua mente. Você vai fazer uma prova de raciocínio lógico, uma coisa é uma prova de raciocínio lógico no auditor fiscal. Outra coisa é de um carro que ganha 3 contas. É a mesma prova. O constitucional e administrativo vão entrar nas básicas também? É a mesma coisa. Vai cair controle de constitucionalidade que um auditor fiscal precisa saber? Não vai. Não vai cair. Vai cair aquele programinha que tá no pequenininho. Noções gerais de direito. Eu não consigo ser a favor disso. Tanto que eu falei pros meus alunos de AFT, eu falei, cara, é a maior chance da vida de vocês de virarem auditor fiscal. Vai ser a prova mais fácil de fiscal que já existiu na Terra, cara. Sim, sim. E novecentas vagas. Nunca houve, nunca vai ter uma prova tão fácil pra se tornar auditor fiscal do que essa de AFT. Porque a AFT vai ser a mesma AFT do cara que vai ganhar 3 mil. Se vocês estudarem... Mas vai ser fácil intelectualmente, porque pra entrar você vai concorrer com um monte de gente estranha ali que pode estar bem munido. Pior que não muito. Pra AFT não muito. Por quê? Porque a AFT é uma galera... Até mesmo da área fiscal tem pouca gente que de fato decidiu estudar direito de trabalho. Porque o cara não vai aproveitar isso em nada. É a galera que começou agora. Ele não vai aproveitar em nada. Fiscal do trabalho é o concurso mais diferente que tem na área fiscal. Não tinha ninguém usando pra esse concurso nos últimos anos. Então eu fui pros meus alunos. Apareceu tem poucos meses quando falaram que ia ter novecentas vagas. Sei lá, de três meses pra cair que a galera... E eu tô estudando com eles na mentoria como se fosse uma FGV. Eu falei, cara, vocês vão estudar pra fazer uma prova igual da Receita esse ano. Então isso eu achei é um absurdo. Não faz o menor sentido. Então assim, tem o lado bom da democratização de mais pessoas poderem fazer. Ah, o cara que tá lá sei lá, o cara que tá lá no interior do Amazonas que ela leva três dias de barco pra chegar em Manaus e fazer uma prova. Agora ele vai ter prova lá ou perto dele. Então tem um lado bom. Tem uma vantagem. Como tudo na vida, tem uma vantagem. Quando você põe na balança, quando você pensa pro lado do concurseiro que ele vai ter um tiro só, por mais que o tiro dele seja na área e ele tá de uma vez só concorrendo, sei lá, três ou cinco órgãos diferentes, na prática muitas vezes, pô, às vezes um órgão no Rio de Janeiro ou tá em Brasília ou são ocupações, são remunerações bem diferentes, são aquilo que você tava falando o tempo todo. O que você quer fazer da tua vida? Uma coisa é você querer fazer... Estilo de vida diferente. O teu irmão que a vida inteira quer ser piloto. Aí ele, pra uma prova só, ele podia ser piloto ou ele podia ser piloto de barco. Ah, vou aceitar. Aí ele fala, não, não, tu vai dirigir barco ali centro-Rio-Niterói. Entendeu? Não, tu não vai... tu vai pilotar catamarã. Não é avião. Aí tu fala, não, peraí, mas era a mesma área. Entendeu? Então, se o cara tem direito a um tiro, ele diminui muito as chances, aumenta, numa prova só, você disputar vários órgãos daquela área. Mas diminui que você poderia querer fazer órgãos diferentes. E outra coisa, lembra que a gente falou ainda há pouco que num dia a relação de aprovado é totalmente diferente? Um dia que você tá mal, você brigou com a mulher, você teve um piriri, um dia que não tá legal, ou você tá até meio gripadão. E aí? É, não sei não. É, depende... Eu acho que vai dar muitos problemas. Vai dar muito. Vai dar muita judicialização. Isso que é a palavra. Agora, por exemplo, esse negócio de democratizar o acesso, eu acho que tinha outras formas melhores de fazer isso sem comprometer a qualidade do serviço público. Porque o serviço público federal, se isso passar, vai lá pro chão. Porque vai todo mundo ser clínico geral nos órgãos públicos. Muita gente não vocacionada. E o cara vocacionado, ele vai pros concursos estaduais e municipais. Ele vai fugir do problema. E olha que, pelo menos assim, eles já falaram, né? Alguns estados já falaram que tem interesse sem adotar isso, cara. É bizarro. Não, mas não. Cara, é... Outra coisa assim, que a gente até tava falando. Você tem vontade de trabalhar em um órgão. É. Aí você vai pro outro. Aí... E a reclassificação disso? Vai, não vai? Aquela história. Cara, essa história da reclassificação, pra mim, ninguém explicou ainda. Eu acredito que eles... Pô, não é possível que eles façam essa coisa de, não, o cara que tá no dia 8 não vai poder sair pro dia 20 e um cara que tava depois dele entrou direto no dia 20. O que a gente explicou aqui antes, entendeu? Mas, constitucionalmente falando, o cara tomou posse num cargo, aí ele pode pedir exoneração, tem uma carreira. Aí você vai ter aumento salarial, aí você vai ter aumento salário sem ter passado um concurso. Aí aqueles jogos que ganham menos vai ficar sempre... Com gente novata? Eu vou cortando agora, troca, o cara sai porque vai pro melhor. Sai, vai pro melhor. Vai acontecer isso. Essa é a brecha mais forte pra judicializar, hein? Não, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Sei lá, eu sei que eu tenho colegas que defendem e tal, eu não me convenceu, não sou a favor, mas é aquele negócio, né? Vai ter. É. Já tá acabado. Não gostou. Tem que se levantar. Já. Vai ser assim e ponto final. Não gostou? Não faço o que tá no unificado. Tem um monte de agência reguladora fazendo por fora, BNDES, CVM, tem um monte de órgãos que não aderiram. E tem legislativo, tem judiciário e tem o executivo dos estados e municípios. Não aceite daqui, sei lá, dois anos, por exemplo, que a gente pretende. E é uma decisão muito política. Assim, quando saiu essa proposta, até conversei com um amigo meu o seguinte, pô, será que vai entrar, será que não vai entrar e tal? Eu falei, cara, vai por mim. Isso é política. Órgãos mais alinhados com o governo vão entrar. Até porque fica chato. É um projeto do governo. É um grande projeto do governo. Então, pô, o ministro vai olhar pro outro ministro ali e falar, opa, peraí, tu vai ter que aderir. Já alguns outros órgãos que às vezes, até os presidentes têm mandato que foram eleitos, foram colocados lá até pelo governo anterior, vão falar, não, isso eu não quero. Então, assim, teve muita decisão política. Então, quando começou, eu falei com o amigo meu, eu falei, eu vou apostar com você uma coisa. Muitas agências reguladoras vão ficar de fora porque eles estão lá, porque eles são do governo anterior, não foram nomeados ainda pelo novo governo, sem nenhum juiz de valor, tá, pessoal? Sem falar de política, falando a prática da coisa. Os ministérios vão entrar porque eles não têm como estar de fora de um projeto do governo. O Waldstor Fiscal Trabalho, que é o que mais é a mulher, ou 900 vagas, é a grande, vai entrar com certeza, é trabalho, é tudo a ver com o Luiz lá, o ministro lá do trabalho, famoso pra caramba lá. Ele vai entrar, vai entrar, não é famoso pra caramba, o ministro de trabalho. Você vê que inicialmente o pessoal lá do ministério... Daqui a pouco eu lembro. Eles não queriam, eles não queriam no começo, o AFP. Não vai, não vai entrar. Eles não queriam, não queriam. Aí eu falei, a parte financeira não vem querer, claro que não. Porque a galera mais financeira... Luiz Marinho. Luiz Marinho. Entendeu? Então assim, eu falei no início, a AFP vai entrar, Luiz Marinho não vai ficar de fora disso. Então assim, tem muita coisa, decisão política, os ministérios entraram, um monte de agência reguladora, a maioria não entrou, outros órgãos mais ligados à área financeira não entraram. Entendeu? Então assim, mas assim, eu se eu fosse concurseiro, se eu fosse lá de algum lugar desse que eu nunca conseguiria ter dinheiro, não teria também dinheiro pra viajar, pra fazer três concursos e tal, eu estaria até, eu falo, não, pra mim isso é bom, mas pra muitos concurseiros não achei legal. Eu como concurseiro, faço falar com você, morei em grande centro, eu não gostaria. Sim. Eu não gostei. É, eu acho bem complicado, cara, eu acho que isso aí vai dar muita brecha, e eu acho também, da mesma forma que isso foi decisão política, eu acho que essa coisa de você nivelar o salário inicial vai ser outra política que vai passar. Mas eu acho isso difícil, já se falou muitas vezes, eu acho difícil isso passar. Será? Eu acho. Outra coisa que eu falo assim, a reforma administrativa que hoje em dia existem 3 mil cargos, a gente quer transformar em 50. Acho que 20 carreiras que eles querem transformar. Não rola, não é assim, eles vão fazer uma outra coisa ali e tal, mas não rola. Agora, o que esse governo quer? Eles querem assim mais o que eles chamam de transversalidade, carreirão, aquele servidor, porque hoje em dia o cara faz prova pra técnico desse ministério, outro faz prova pro outro técnico do outro ministério e não pode comunicar. Isso até, sinceramente, pra muitos cargos eu acho que tem que ser feita mesmo. Pra muitos cargos tem que ser feita mesmo. que a gente chama administrativo faz sentido, inclusive os Estados Unidos é assim, é uma tabela única que você passa, você vira o auxilião técnico do governo e aí dentro dessa carreira você pode trabalhar em vários órgãos. Dependendo da necessidade de cada órgão, eu acho isso legal, é bom até pro concurseiro mesmo, às vezes ele tá cansado aqui, quer ir pra ali e tal, pra ele é bom, isso eu acho legal. essa parte de diminuição de salário inicial, remuneração inicial, eu acho que é difícil. Também não vai, eu acho que tem um forte lobby pra passar por questão de ter muito aquele discurso e que querendo ou não acaba sendo um pouco verdade de que assim, uma pessoa recém-formada passa pro auditor fiscal já ganhando 25 mil, uma pessoa formada, com mestrado, com mestrado, com mestrado, numa empresa começa ganhando dois, depois cinco, mas essa é a desculpa da imprensa, quando você pensa assim, é, mas esse é o empresariado, né, que não quer pagar. Esse auditor fiscal ele vai fazer um alto de milhões, que não é pra uma empresa que vai ganhar, é o Estado, é a sociedade, mas a imprensa não quer saber disso, o empresariado quer justamente destruir isso. Claro, o auditor fiscal recém-formado que passar pra fiscal ganhando 25 mil é o cara que vai fazer um alto de milhões que vai ter que sustentar perante um monte de advogado ganhando pra isso. Então, é interesse da sociedade que seja um bom profissional remunerado que venha pra isso. Mas a sociedade não tem essa visão, né? Não tem, ah, é um absurdo, o cara ganha, o político que é o contrário, quanto mais enfraquecer essas... Passou de 22 anos, passou pra auditor fiscal, já vai ganhar 25 mil, mas olha a importância dele. É que a narrativa é o que o cara vai pôr no bolso, né? Aí ele vai enfraquecer o projeto. Mas cara, ninguém... Mas ele não tá ganhando 25 mil à toa. É, não tá, exatamente. É porque ele arrecada muito mais do que isso. É a responsabilidade, exatamente. É muito... Arrecada muito mais do que isso. Sim. Entendeu? Então, um dia desses, uma empresa pagou um alto de infração que eu lavrei faz não sei quantos anos, pagou... Caramba, posso errar no número agora, mas, salvo engano, foi 5 e 100 um alto de infração. Aí eu fiz a conta, aí eu fiz 5 e 100, 7 e 100, uma coisa assim. Aí pagou lá o alto de infração que eu lavrei lá atrás, sei lá, que ano? 6, 8 anos atrás. Aí eu olhei lá pro meu chefe lá, eu falei, chefe, olha só, eu fiz as contas aqui, eu tô há 17 anos na fazenda, eu fiz as contas que o que eles pagaram dá pra 20 anos de salário. Posso ficar 3 anos em casa? aham, vai lá. Eu já, lá na bagagem. Mas eu falei, pô, eu paguei 20 anos, só nesse alto de infração. Entendeu? mas eu poderia ter sido o cara de 21 anos que passou, que lavrou e que... Mas lá mesmo, pra você ver, vamos até pra uma realidade próxima, na bagagem de Guarulhos, a pessoa chegar declarando bem ali, o pessoal pagar. E eu já fiz uma tributação ali de um milhão e meio de reais. Dentro da mamada de um passageiro. Põe isso no salário da receita. É, quase 5, 6 anos de trabalho já, com uma tributação. Então é essa. Mas você quer alguém que faça um concurso de português fácil, que o alto de infração vai ter no seguinte aqui? mas eu não percebo. Um raciocinológico fraco pra ganhar 3 mil, 5 mil, 10 mil de início? Não, não. Mas é aquilo, mas quem quer mexer nisso, que são os interesses políticos, empresariais, eles têm uma narrativa forte pra sociedade que o servidor público ganha muito, que a máquina tá inchada. Por isso que eu acho, ainda mais nesse governo, de talvez passar esse negócio de começar a diminuir o salário inicial. Pô, é bizarro isso. Em cargos de ponta como esse, você facilita, por exemplo, erros grosseiros, você facilita a corrupção, vai aumentar absurdamente, que imagina o cara que não sabe nem falar o português direito, entra num cargo desse, ganhando 3 mil reais, aí chega um cara com uma tributação de 1 milhão e meio, pô, qualquer 100 conto ali resolve. Então assim... É, isso é um papel ideológico, um papo ideológico, mas eu acho que não chega a isso não, sinceramente, nesse grau, assim, não chega não. Mas assim, realmente, tem muita coisa também que a gente não pode falar, porque tem gente que apoia tudo que um lado ou outro faz. Independente do conteúdo. Não interessa, um lado está sempre certo, outro lado sempre errado. Eu tenho diversas opiniões sobre isso, mas é tudo muito complicado hoje em dia a gente falar. Eu vim até coça. É, não. É a metralhadora de cancelamento. Então assim, muita coisa pode falar, então assim, tudo, então tem um monte de gente apoiando, o projeto é maravilhoso, porque é do lado que ele gosta. Se fosse do outro, eu ia falar que é abençoso, não sei o que não. Era só assinatura, quem pediu isso aí? Ah, foi esse governo A ou foi governo B? Está tudo certo ou está tudo errado? Não é, vamos raciocinar, vamos ver o que tem de bom, o que tem de ruim, mas uma coisa que o Tiago falou, eu concordo. Faz muitos anos que não tem uma oportunidade tão grande de alguém se tornar auditor fiscal, como esse é auditor fiscal do trabalho. Mas não é para iniciantes. Ah, eu estou começando agora, não, não dá tempo, é muita matéria. O cara que está no meio do caminho, vai ter. Eu falo, esse é um concurso, inclusive, alunos da minha mentoria, eu estou me propondo, eu acredito realmente pelo nível que eles estão. É um concurso fiscal que, cara, se você estudar bem, como eles já estão estudando há um tempo comigo, em um ano você passa. Eu também acho. Esse é um concurso fiscal que em um ano você consegue passar. Vai diminuir aquela coisa assim, de que eu falo, há anos que eu não vejo ninguém passar com menos dois anos, menos 20 mil questões. Esse é a AFT, eu vou falar, não, tirando a AFT, com a AFT outra parte. Porque, cara, nem isso, cara, são 900 vagas. Que por mais que tenha cota pra caramba, é muita coisa, mano. Igual eu estava falando com os colegas lá que fizeram a prova do ISS São Paulo, o pessoal fez a prova do ISS São Paulo falando, é, mas pô, eu não entro nas cotas, pra mim ficou 400 e tantas vagas. Eu falei, então tá, pega os próximos concursos todos da área fiscal que a gente tem em vista, soma tudo. Não dá essa quantidade de vagas. Não dá metade disso. Entendeu? Então, assim, mínimo... Federal passaram 424. Se você faz Minas, foram 300. Mato Grosso agora, 25% só dos classificados passaram na discursiva. É, e são 30 vagas, se não me engano. Entende? Então, assim, se você for ver hoje, não tem... ISS Rio, saiu o resultado de 40 vagas. E essa galera eu falo hoje, cara, eu ponho a mão no fogo, não tem 900 pessoas preparadas pra passar em nenhum concurso fiscal do Brasil hoje. Não tem 900 pessoas boas. Não tem. Vai sobrar vaga. Eu tenho certeza que vai sobrar vaga. Mesmo sendo um concurso mais fácil, não vai preencher. Não, não, não. Não, eu acredito que vá preencher com sobra. Cara, eu não acho que preenche. Ainda mais porque eu acho que concurso não preenche vaga quando tem mínimo por matéria. Isso não vai ter. Ah, se não vai ter, acabou. É, entendeu? Mas se a específica é meio pesada em jeito de trabalho, segurança, as NRs, eu acho que não preenche. Preenche vaga acaba preenchendo. Agora que vai ser o concurso menos difícil nos últimos 10 anos, até pela quantidade de vaga que você não tem a mínima dúvida. A galera que bater na trava aí vai tudo entrar. É, você não der mole, se estudar legal. Em que pé que tá isso? Já foi aprovado? Já foi aprovado em março, né? Já, já teve o decreto no dia dele. Já era, a gente está em dezembro e as provas serão em março. Porque assim, é aquela coisa, por mais que, pô, eu acho errado, é pra lá, é o que tem pra hoje. É, porque o concurseiro tem que se adaptar. É o jogo. Enquanto não o concurseiro. A gente vê tanta injustiça aí que as bancas fizeram, a prova da Receita do Ministério Público Federal tá lá com um monte de coisas justas, o Ministério Público mostrando um monte de coisas erradas que foram feitas no concurso da Receita e tal. Não é um fraude, sim, bagunça. Mas, cara, é o jogo. É o jogo. Adapte-se a regra. E tem mais, o unificado, vai ter que ser uma banca grande. O GV ou o Sebráspio, eu aposto no Sebráspio. O Sebráspio vai ser Sebráspio. Pra mim vai ser Sebráspio, que é uma banca que também fez um monte de... Se for o FGV, aí vai sobrar vaga de volta. Não, mas provavelmente vai ser o Sebráspio. O Sebráspio é bem provável. Vai ser mais... Ah, bom. Os últimos concursos do Sebráspio têm dado muito problema no local de prova. Difícil, difícil demais. Desse nível, cara. Quantos locais de provas vão ter que ter? Não vai dar conta. Quantas escolas? Cara, eu acho que... É aquilo, se a gente não tem excelência nem na logística de concursinho separado, imagina num concurso assim. Não tem outra coisa. São 180 cidades. Vocês acham que em todas as cidades nenhuma sala de aula vai faltar prova? Que eles fazem concursos menores? Eles conseguem fazer isso? Aí vamos lá. Numa tal cidade, uma escola daquela cidade vai ser gente pra caramba. Vão ter que ser várias escolas em tudo que é cidade. Naquela escola não chegou a prova. Ou chegou a prova errada. Você escolheu a área 2, foi a prova da área 3. Eles não vão anular o concurso por isso. Não vão. Mas é essa galera. E essa galera vai entrar no X. Vai entrar no X. Cara, mas vamos lá. É o que tem pra hoje. Vamos estudar. Se eu fosse concurseiro, eu ia estar muito preocupado com várias dessas questões. Mas eu falo, olha, quer saber, eu não tenho nenhum poder sobre isso. Tá ruim pra mim, tá ruim pra todos. Pra mim, resta estudar. Eu vou estudar. Esse é aquele concurso capaz de ter o concurso se as pessoas passarem e levarem anos pra poderem ser nomeadas. Porque vai ter judicialização, vai ter isso, vai ter isso aqui no outro. Então, eu acho, realmente é isso. Eu acho que vai ser o primeiro e único. Vai ser o primeiro e único. Eu espero que seja o primeiro e único. Eu espero até que seja bom. Não vou torcer pelo fim do mundo, não. Mas eu espero que eu não dê tempo de fazer outro, sei lá, morra essa ideia e acabou. Pronto. Beleza. Vamos na tentativa. Como toda mudança drástica, eu acho que no final das contas, quem se adaptar melhor vai levar vantagem. Como toda mudança drástica. Vamos ver. A galera não pode ficar choramingando. A gente reclama aqui, a gente não dá uma coisa no concurso. Tem que tirar proveito. Eu falei, cara, aproveitem. É a maior chance de vocêsarem fiscal muito rápido. É. Galera, eu vou caminhar pro final aqui pela questão do horário, mas já vai ficar o convite de uma segunda parte aqui. Sem problema. Quem sabe que... Bom, o Cudi, eu dou fiágua e já é a oitava parte. Eu já sou sócio. O Cudi, eu sou sócio. Eu já dei uns boletos pra ele pagar ou não? Mas aí eu quero faturar ver também. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Vocês dois aqui, é papo pra rádio 15 e 20 horas. Sim. Ainda que é uma parte de outras muitas. Com certeza. Fico com o convite aqui em aberto e deixem nos comentários, claro, se vocês querem uma parte 2, 3, 4, que eu sei que vão querer, tá? Mas só pra jogar pressão... É, sugestão de assunto também. Isso. Mas a gente vai lançar o Seminário Nacional de Concurso Presencial aí. Essa ideia foi plantada aqui hoje, hein? Vamos amadurecer melhor aqui hoje. E vou deixar todos os links das redes sociais do Thiago, do Alexandre, aqui na descrição, tá? Sigam lá quem não segue ainda, quem não conhece ainda o trabalho. Acho muito difícil quem não conheceu o trabalho deles, mas quem não conhecia ainda, vou deixar todos os links na descrição, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença ilustre. Prazer é sempre nosso. E, pessoal, muito obrigado pela audiência. não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu. Um grande abraço, pessoal. E aí E aí E aí